do nosso país, né? Eu estava pensando que antes de trocar uma ideia com vocês e entrarmos precisamente na pauta da reunião, quando eu era criança, convenhamos faz muito tempo, né? Eu estou com 47, e eu aprendi lá no colégio, eu aprendi que a cultura, a professora dizia o seguinte, que cultura é a soma das nossas crenças e dos nossos valores. Mas eu acho que mesmo depois de tanto tempo, esse conceito talvez ainda seja válido, pelo menos para mim ainda é válido. Se a gente reparar naquelas pessoas que a gente admira, todas elas, qualquer tipo de segmento, na arte, na cultura, esporte, mundo dos negócios, na política, um estudante, dona de casa, um pai, empreendedor, enfim, escolham aí de qualquer segmento. Quando a gente admira, o que eles têm em comum? Aqueles que nós admiramos, né? Independente da sua atividade profissional, etc. Eles têm um astral, um auto-astral praticamente inabalável. Eles têm um monte de outras qualidades, de verdade, mas eles têm um auto-astral inabalável. Esse auto-astral, ele é fonte de um otimismo, eu imagino, contagiante, que a gente quer estar perto dessas pessoas e aprender com eles. Porque eles acreditam. E como culturas são crenças e valores, eles acreditam, eles têm crenças. Então, serve como uma inspiração para a gente num momento tão complicado que o mundo vive com essa Covid. E o outro componente da cultura, a gente falou um pouquinho das crenças, falar um pouco agora dos valores. Ultimamente, tem se discutido muito sobre valores. Alguns são absolutos para estes e não são absolutos para aqueles. Outros são relativos para aqueles e são relativos para estes. Onde é que está a chave para equilibrar isso tudo? A chave está nisso que nós vamos fazer aqui agora. Estabelecemos um diálogo, um consenso com tolerância. Tolerância com todo mundo, a tolerância não pode ser seletiva, na verdade. Na articulação, entre meios e pontas, quando a gente encontra algum tipo de dificuldade, e as dificuldades fazem parte do nosso cotidiano, e por aí vai. Eu resolvi fazer essa breve introdução antes de formalmente abrirmos a reunião, para poder dar boas-vindas a todos vocês, de forma muito humilde, uma vez que as autoridades, eu repito, não sou eu, as autoridades são vocês do setor cultural. Eu só quero ser um facilitador, na medida do possível, dentro das minhas naturais e humanas limitações. Então, boas-vindas e um bom dia a todos vocês. Eu quero, então, fazer alguns pequenos comentários, agora sim, de forma um pouquinho mais formal. Vocês me desculpem, até a nossa superintendente me permite essa pequena quebra de protocolo nisso, mas acho que só para quebrar o gelo. dar um saudoso abraço e registrar a presença do nosso deputado Recalcate, presidente da Comissão de Cultura na Assembleia Legislativa. Um forte abraço, o deputado governador também pediu que transmitisse, e obrigado pela sua participação aqui conosco. Então, gente, vamos começar? Eu quero propor, posto isso, uma dinâmica para a gente facilitar os trabalhos, acho que já até foi dito aqui, enquanto alguém estiver com a palavra, a gente fica com os demais com o áudio desligados por questão de transmissão para facilitar o áudio. E quem quiser manifestar, daí só uma questão de proposta, não sei se a gente tem essa dinâmica de um secretariado executivo aqui da nossa reunião, quem quiser se manifestar, acho que pode se inscrever via chat, para, às vezes, alguém levanta a mão, só que está fora da tela, a gente consegue ver... Perdão, só um pouquinho. Ainda bem que a tosse é virtual, né? Então, acho que se inscreve via chat, acho que ele fica mais organizado, se alguém puder, de forma voluntária, cuidar disso para nós, pode ajudar, porque eu confesso que vou acabar me perdendo, talvez, controlar o chat, enfim. Eu não tenho como assumir, apesar de eu gostaria, mas eu não tenho como assumir o compromisso com você de ficar a reunião inteira, mas a maior parte dela, com certeza, eu quero participar. Eu não tenho como assumir, e, enfim, vamos tentar, dentro dessa novidade de reuniões virtuais, tentar manter, então, um diálogo claro, concreto, conciso e completo, para que a gente tenha a melhor dinâmica possível. E, naturalmente, o papel do Conselho é exercer o controle social das ações, da pasta, eu tenho mantido muito contato com a superintendente Luciana, e tentar manter, então, esse clima de bom equilíbrio, de bom equilíbrio, de diálogo, para termos cada vez mais transparência, um resultado cada vez mais positivo para a nossa cultura paranaense. E brasileira, né? Nós fazemos parte do Brasil e contribuímos para a cultura do país. Por que não? Então, muitos, para não dizer a maioria, acho que eu não os conheço pessoalmente ainda, ao passar toda essa questão da pandemia, vai ser uma satisfação muito grande conhecê-los. E, bom, acho que eu não vou me estender muito, considero-me todos cumprimentados e bem-vindos, o cumprimento especial, eu queria dirigir a superintendente de cultura, Luciana Casagrande Pereira, e ao deputado Recalcate. E eu passo a palavra para a superintendente, tá bom, Luciana? Eu acho que você conduz agora. Sou uma pessoa, estou secretário de comunicação e cultura, mas procuro tocar as coisas de forma muito simples, direta e sem muita pompa, então, vocês vão ver que eu sou uma pessoa muito informal, mas buscando sempre a objetividade, tá bom? Luciana, passo a palavra para você. Bom dia a todos e todas. Bom dia. É um prazer estar aqui com vocês de novo. Muitos eu já conheço, estou vendo o sorriso no rosto, de alguns que nos conhecemos, nos abraçamos, né, não tínhamos uma tela no meio. Eu voltei nesse momento, num momento difícil, mas voltei com muito entusiasmo para trabalhar novamente ao lado de vocês. Vocês estavam eleitos, e eu estou muito orgulhosa hoje da gente estar conseguindo dar posse. Eu acho que todos que me conhecem, os que não me conhecem ainda, vão aprender a trabalhar comigo. e essa forma de trabalhar com um diálogo muito aberto, muito franco, e essa gestão muito participativa é uma característica minha. Então, eu acho que a gente não faz nada sozinho, eu sempre tenho uma visão que é a minha, mas eu sou muito aberta e preciso da visão de cada um de vocês. Eu quero dar parabéns aos conselheiros e conselheiras que foram eleitos, aos já antigos, parabéns pela atuação, isso nos reconduziu ao cargo, e aos novos, sejam bem-vindos a essa equipe de trabalho. Nós teremos várias reuniões aí ao longo do ano, eu acho que essa nossa primeira aqui, nós estávamos acostumados a fazer reunião de dia inteiro, mas eu acho que com esse novo modelo, ninguém consegue passar o dia inteiro olhando para a tela, faremos meio período, e aí no final nós vamos discutir um pouco o nosso calendário para tornar nosso trabalho bem dinâmico. Eu vou fazer uma chamada, mas antes da chamada, eu vou... Antes da chamada, eu vou passar a palavra para o secretário de novo, porque eu acho que ele... Enfim, secretário, é com... Vou passar a palavra um pouquinho para você antes. Tá bom. Tá bom. Eu agradeço... Estão me ouvindo de novo? Acho que volta o áudio, né? Todo mundo. Obrigado, Luciana. Eu... Eu passo a palavra, esse momento que eu retomo, ao deputado. O deputado quer trocar algumas palavras conosco? Será uma satisfação. Deputado Recalcate nos ouve? Sim. Eu, honestamente, eu não vejo aqui ele na minha tela. Alguém tem notícias aí do deputado Recalcate? Ele não está na sala. Oi? Ele não está na sala. Saiu assim que atendeu o telefone. Oi, perdão, não ouvi. O deputado saiu assim que ele atendeu uma chamada de telefone. Ele está na sala. Ele está na sala. Está como... E alguém está junto dele, fisicamente? Agora saiu. Eu acho que ele teve que sair da sala. Tá, porque quando ele terminar a ligação, aí nos avise que a gente passa a palavra para ele com certeza. Pode ser assim? Eu vou ficar controlando aqui quando ele voltar para a sala e eu passo a palavra para você para você passar para ele. Tá bom. Então, eu quero... Antes de começar a chamada, queria falar uma coisa bem importante para vocês. Eu não conhecia o nosso secretário de Bias e foi um prazer conhecê-lo. Estamos trabalhando numa dinâmica muito positiva. Quando eu fui me apresentar para ele, logo no primeiro dia, no segundo dia que eu estava, ele falou, Luciana, eu já ouvi falar do seu trabalho e quem vai cuidar, tocar a cultura com completa autonomia é você. Eu estou aqui para apoiar e para somar. Naquela forma que nós sempre defendemos de que a comunicação vem para fortalecer a cultura. Então, todas as nossas ações serão potencializadas porque estamos junto a um secretário de comunicação. Então, o diálogo tem sido muito produtivo e a gente tem recebido muito apoio da comunicação. Então, eu queria deixar isso registrado e vocês vão perceber isso ao longo do ano e da gestão o quanto nós temos um aliado ao lado. Eu vou fazer a lista, como nós não estamos presencialmente, todo mundo precisa assinar o termo de posse, então, para a lista de presenças, eu vou fazer uma chamada rapidinho, para depois o nosso secretário dar a posse para vocês. Então, eu vou chamar todo mundo, se todo mundo puder falar presente, erguer a mão, vou começar com a Ana Zetola que está sorrindo. É, não, é melhor, assim, falar presente, porque como a Ana está sendo gravada, isso não existe. Então, Ana Paula Zetola. Presente! Caetano Pires Tossolino. Presente! Caio Júlio Cesar. Presente! David Carlos Santos de Lima. David, não está? O telefone é desligado, vou chamar os próximos, no final eu volto a chamar quem não respondeu, só para confirmar. Jefferson Luiz Santos Ferreira. Presente! Gente, eu estou fazendo a lista de chamada por ordem de... Por ordem... Alfabética. Alfabética. Quem estiver na letra já vai se preparando e abrindo o microfone. É a dilidade. Doracis Tender, Luiz. Luciano, me concede uma parte bem rapidinho? Claro. São duas situações. A primeira, acho que tem algum áudio aberto e está dando o microfone. Presente! É o da Eliette. Isso. E a segunda é que a querida Eliette, que todos conhecem, quem está secretariando a reunião. Então, portanto, quem precisar usar a palavra, lá no chat, registra que ela vai acompanhando. Está bom? É isso. Dorival Ferreira Torrente. Presente! Eliane Somacal Gauze. Presente! Eliette de Souza Vilela. Presente! Fernando Roneu Durante. Presente! Gerard Ismail Ajar. Presente! Gilmara Gastaldon Tianta. Gilmara, presente! Giovanni Amaral Consenza. Presente! Arrisson Camargo. Presente! Elcio Luiz Wendler Kovaleski. Presente! Joaquim Rodrigues da Costa. Presente! Laércio Lopes de Araújo. Leonardo Sanchez Ferreira. Presente, Luciana. Maristela Massaro Carrara Bruneri Bruneri. Presente! Norbert Renz. Presente! Ricardo Ocuska. Pedro Augusto Pereira Gonçalves. Presente! Rafael Torrente. Presente! Rosane Kaminski. Presente! Sérgio Marcos Krieger. Bom dia a todos! Presente! Silvio Curzlop. O Silvio está com problema para entrar na reunião. Ele está com o quê? Não está? Não, ele está com problema de pegar o link. Eu vi o recado dele na página do Conselho. A gente já recorre. Ele está presente. Ele está na sala. Está na sala? Está, só não está. Só está com o microfone fechado. Beleza. Já tem tido. Solange Cristina Batilhiana. Solange Straub-Stacks. Presente! Soraya Lucas do Amaral. Presente! Tatiana e Andréa da Silva. Presente! Estou aqui. James Rios Oliveira Santos. Presente! Eu vou chamar quem não respondeu para ver se, de repente, já chegou. David Carlos Santos Lima. Presente! Bom dia a todos! Bom dia, David. Laércio Lopes de Araújo. Não está, né? Não está. Já respondeu. Paulo Ricardo Pusca. Rosane Kaminski. Bom dia, eu respondi presente, estou aqui. Já tinha respondido antes. Desculpa, acho que me perdi, então. Tudo bem. Silvio Carlos Lopes. É, Carlos Lopes. Estou presente, sim. Estava sem o microfone. Ah, que ótimo, então. Bom, então, só temos, está voltando o Paulo e o David. É isso? O David já é novo. É o plano de Cristina Matiliana. Ela parece que vai estar presente depois das 10, 10 e meia, mais ou menos. Está ótimo, então. Então, eu devolvo a palavra para o secretário. Nossa chamada está pronta. Devolvo a palavra para o secretário. Obrigado, Luciana. Eu estou aqui com a informação que o deputado Recalcate está online novamente. Estou online aqui. Está bom, deputado. Antes de mais nada, é uma satisfação enorme ter ele aqui conosco. Não só por obrigação e dever de ofício, mas também por uma elegância. Eu quero dizer que o governador pediu para encaminhar um abraço fraternal ao senhor. E eu passo... Eu queria que o senhor fizesse uso da palavra, deputado. Fique à vontade, por favor. É uma satisfação. Quero cumprimentar a todos o meu bom dia. Meu agradecimento por estar participando com vocês nessa sessão online aí. E dizer que estamos aqui na Assembleia, sempre atento à cultura. É a nossa obrigação e nosso dever, como presidente da comissão, estar acompanhando vocês. Tenho algumas ideias, algumas coisas que nós sempre vamos estar discutindo aqui. Quero deixar meu abraço a todos vocês. Que a sessão seja frutífera, muito boa e importante esse contato, apesar da virtualidade. de podermos estar em contato todos nesse momento. Nesse momento difícil que passamos por aqui, mas não é o momento de comentar isso. Mas dizer que precisamos discutir a cultura, discutir a situação pertinente. E eu quero só passar para vocês aqui uma situação que eu estou verificando aqui. Lá no Rio de Janeiro nós temos a Casa dos Artistas, né, Leandro? Isso. Casa dos Artistas. E eu pretendo deixar essa proposição para vocês aqui. Já conversei com a Luciana a respeito disso. Para discutirmos a situação e deixar para vocês que a ideia é conversar com o governador e vocês podem conversar com ele também, pedindo o apoio dele para essa proposta que me foi encaminhada por um artista também, por um integrante da cultura. Então, deixo aí para vocês que seria uma espécie de uma casa de apoio aos artistas nas situações, às vezes, difíceis porque passam, e principalmente hoje, num momento desse. Meu abraço a todos e estou à disposição. Muito bem. Obrigado, deputado. Satisfação tê-lo aqui conosco. Então, agora, de acordo com o nosso cronograma aqui, a nossa programação, vou só para a leitura do termo de posta aí, se o Luciano me ajuda um pouquinho. É isso, né? Isso aí. Então, vamos lá. Pessoal, antes da leitura do termo de posta propriamente dito, eu queria informar que o termo de posta individual está sendo enviado por esses instantes agora, individualmente, a cada um dos senhores e senhoras conselheiros e conselheiras. Então, vocês deverão imprimir, assinar, digitalizar esse termo de posta e devolver para a Secretaria Executiva do Conselho no e-mail comsec.pr.gov.br. Ok? Qualquer dúvida, enfim, mantemos contato. Vamos lá. Então, posso... Vamos para a leitura do termo de posta. É uma leitura do termo de posta coletiva, correto? Perfeito. Preciso de parabenizar o pessoal. Então, tá, gente. Alguém quer a palavra? Parece que... Não? Então, vamos proceder. Então, gente, eu, João Ivaristo de Beasi, na condição de secretário de Estado da Comunicação Social e da Cultura, no uso das atribuições que me são conferidas em cumprimento dos requisitos fixados na Lei nº 17.063, de 2012, e em atendimento ao Decreto nº 4645, de 2020, de nomeação dos membros do CONSEC por este ano, por este ato, dou posse para o mandato de dois anos, no período de 26 de maio de 2020 a 26 de maio de 2022, aos membros do Conselho Estadual de Cultura, CONSEC, representantes dos seguintes segmentos, indicados pelo poder público, membros titulares escolhidos pelo Poder Executivo Estadual. Uma parte. Preciso ler o nome de todos aqui? Ou, por ser uma posse coletiva, não se faz necessário? Pode ler o nome de todos. Então, vou ler. Obrigado pela parte. Portanto, membros titulares escolhidos pelo Poder Executivo Estadual. Luciana Casagrande Pereira Ferreira, representante da Superintendência-Geral de Cultura, SEC. Sérgio Marcos Krieger, representante da Coordenação de Patrimônio Cultural da SEC. Eliette de Souza Vilela, representante da Diretoria Técnica de Cultura da SEC. Ana Paula Zetola, representante da Federação das Indústrias do Estado do Paraná. Paulo Ricardo Opuska, representante da Universidade Federal do Paraná. Laércio Lopes de Araújo, representante da Secretaria de Estado da Fazenda. Solange Straub-Stex, representante da Universidade do Estado do Paraná, Unespach. Maristela Massaro Carreira Bruneri, representante do Serviço Social do Comércio do Paraná. Membro, titulares representantes dos dirigentes municipais de cultura, escolhidos pelo Poder Executivo Estadual. Pedro Augusto Pereira Gonçalves, dirigente municipal de cultura de Almirante Tamandaré. Harrison D. Camargo, dirigente municipal de cultura de Paranaguá. Doracy Sanger Lui, dirigente municipal de cultura de Guarapuava. Eliane Somacal Gauze, dirigente municipal de cultura de Pato Branco. Joaquim Rodrigues da Costa, dirigente municipal de cultura de Foz do Iguaçu. Rafael Torrente, dirigente municipal de cultura de Paranavaí. Fernando Ronald Duarte, dirigente municipal de cultura de Ponta Grossa. Caio Júlio Cesaro, dirigente municipal de cultura de Londrina. Eleitos pela sociedade civil, membros titulares representantes das macro-regiões histórico-culturais do Paraná. Silvio Kurzop, representante eleito pela região de Curitiba e Metropolitana. Gilmara Gauss-Baldon Piantar, representante eleita pela região do litoral. Norbert Heinz, representante eleito pela região centro-sul. Jefferson dos Santos Ferreira, representante eleito pela região oeste. Dorival Ferreira Torrente, representante eleito pela região noroeste. Elcio Luiz Wendler Kovaleski, representante eleito pela região de Campos Gerais. Soraya Lucas Amaral, representante eleita pela região nordeste. Membros titulares representantes das áreas culturais. Tatiane André da Silva, representante eleita área das artes visuais. Rosane Kaminski, representante eleita pela área do audiovisual. David Carlos Santos Rima, representante eleito pela área da literatura, livro e leitura. Caetano Pires Tossolino, representante eleito pela área das manifestações populares, tradicionais e éticas da cultura. Gerard Ismail Rajá, representante eleito pela área da ópera. Solange Cristina Batigliana, representante eleita pela área do patrimônio cultural, material e imaterial. Giovanni Amaral Constenza, representante eleito pela área do teatro. Feita a leitura de todos os conselheiros recém-empoçados, peço perdão caso algum sobrenome ou nome tenha sido pronunciado de forma equivocada, mas considerem-se então empoçados. Eu acho que cabe uma salva de palmas ainda que virtual à posse de todos vocês. Parabéns a todos, então, os nossos novos conselheiros para o próximo biennium. Então, agora eu acho que eu passo a palavra com relação aos termos de posse individual que foram enviados pelos e-mails de vocês, se não foi estar em curso dessa operação. Então, vocês precisam imprimir, assiná-los, digitalizá-los e encaminhá-los para nós, ok? Eu devolvo a palavra para a nossa superintendente, Luciana. Parabéns a todos mais uma vez. Parabéns a todos também. Obrigada, secretário. Eu agora posso ir conduzindo a continuidade da reunião. Então, antes de entrar na nossa apresentação, enfim, eu quero fazer um agradecimento especial ao nosso deputado delegado Recalcate, que, quando eu comecei a falar, acho que ele não estava. Então, deputado, é um prazer muito grande ter o senhor acompanhando a reunião. Foi, nós aprovamos recentemente a lei 20.197, que foi conduzido, o processo foi conduzido com maestria pelo nosso deputado delegado Recalcate. Essa lei é fundamental para a lei do sistema estadual de cultura. Nós vamos falar muito dela. E hoje está acontecendo, vai acontecer, uma votação muito importante na Câmara dos Deputados. E, se tudo passar, se tudo der certo, nós poderemos ser beneficiados pela lei, em função de estarmos com a nossa lei no sistema aprovada. Então, em nome de todos os paranaenses da área cultural, deputado Recalcate, eu faço um agradecimento pela aprovação e pela maestria com que o senhor conduziu esse processo na Assembleia Legislativa. Obrigada. Obrigado. Bom, acho que para todos já empossados, agora... Luciana, me conselho da parte. Eu recebi informação que faltou... Faltou da posse a um conselheiro. Talvez eu tenha pulado o nome, perdão. Leonardo. É isso, gente? Alguém pode me ajudar aqui? Leonardo Francesco Ferreira. Francesco Ferreira. Na música. Muito obrigado. Ele é membro do poder executivo de qual... Foi o poder formalmente da aposta, então? Eu não estou encontrando... É o nosso representante eleito pela música. Então tá, Leonardo. Desculpa. Francesco Ferreira. Leonardo Francesco Ferreira. Considere-se impostado, então... Perdão por ter pulado o seu nome. Eu vou intensar com esse... Estou te convidando para um café aqui um dia. Tá bom, Leonardo? Perdão. Perfeito, secretário. Agradeço, olha também. Você traz o pó do café que é água quente por conta da secretaria, tá bom? Estou brincando. Gente, eu vou... Se vocês me permitem, nos próximos minutos eu vou ter que me ausentar. E, posto isso, eu vou designar a Luciana na presidência e coordenação dos trabalhos, ok? Ok, Luciana? Então, mais alguns minutinhos eu consigo... Eu me faço presente, depois eu preciso dar encaminhamento em mais algumas reuniões por aqui. Obrigado a todos. Eu me pedi muito da palavra e não... Eu acho que foi registrado a minha inscrição para a minha palavra. Ah, perdão. Quem fala? Gerard. Ah, Gerard. Eu acho que você... Ok. Se está inscrito, por favor. Fique à vontade. Eu pedi a palavra no chat. Não sei se é o caminho correto para pedir inscrição. É, vamos organizar sim. Peça pelo chat. Eu não tinha acompanhado aqui, mas, por favor, fique à vontade. Ok. Eu queria só fazer um comentário sobre a fala do libertado. Boa tarde. Bom dia, secretário. Bom dia, Luciana. Bom dia, Luciano. Bom dia, queridos conselheiros. Sobre a questão da Casa do Artista, essa é uma pauta da classe artística desde outubro de 1982, a época do governo José Richer. E o satédico, o nosso debate do artista, tem impugnado por essa pauta já há muito tempo, e tem pedido, inclusive, agenda com o senhor governador para tratar disso. E desde o começo desse governo, não tem conseguido agenda com o governador para tratar disso. Muito bom saber. Eu faço parte da gestão do satédico, sou o Krander Jóper, lá no satédico, com a cabeça da chapa, me participo da gestão. Fico realmente feliz em saber que o deputado abraçou essa causa e que agora temos um caminho para chegar até a governadoria. É interessante ressaltar que a Fundação Cultural de Curitiba, em janeiro e fevereiro de 2016, conseguiu fazer uma articulação junto com o Asilo São Vicente de Paula e conseguiu um anexo daquele grande asilo ali no Cabral para fazer a Casa do Artista lá. Proposta essa que foi refutada, que foi refutada pelos artistas, justamente para se tirar esse cariz de asilo, a ensino da fecha na classe. Eu queria só fazer, e quero fazer só essas considerações, porque essa luta já vem de um tempo e que realmente nos regozija muito saber que agora temos mais um aliado, no caso, do nosso presidente da Comissão de Cultura da Assembleia. Obrigado. Era isso, secretário. Por nada, um abraço. Ok, tomado nota. Bom, eu vou precisar me ausentar agora, então, como havia dito anteriormente, a Luciana assume a presidência e a coordenação dos trabalhos. Muito obrigado a todos. Mais uma vez, contem conosco. Deputado, um fraternal e sincero abraço, agradecimento ao senhor, em meu nome, em nome do governador, naturalmente. Luciana, fica com você, então, a coordenação. Muito obrigado, gente. Até logo. Bom dia de trabalho a todos. Bom dia, secretário. Obrigado. Bom dia. Muito obrigada. Obrigada, secretário. Bom dia, secretário. Um abraço. Bom, então, eu acho que, para nós darmos início agora à conversa, eu seria muito importante que cada um, cada conselheiro se apresentasse um pouco. Sei que tem muitos que foram reconduzidos, mas tem alguns novos, e é importante a gente ouvir a voz um pouquinho e para a gente poder ter a participação de todo mundo. Então, eu peço para vocês que a gente faça, assim, como somos muitos, e nosso tempo, nós não temos o dia inteiro, é só até meio dia e meia a nossa reunião, para tentar, a gente tentar ser bem breve, assim, tentando, para atingirmos o nosso objetivo de pauta hoje, que é definir a pauta para as próximas reuniões e o calendário. Então, se puder, a gente reservou dois minutos, calculou dois minutos para cada conselheiro, puder falar o seu nome, enfim, uma falazinha rápida, e a gente vai, a nossa equipe que está aqui coordenando, vai deixar dois minutos, mais um de tolerância, e aí a gente é obrigado a desligar o microfone, e a gente não gostaria de fazer isso. Então, vamos todo mundo tentar ser bem breve, tá bom? Então, eu vou chamando, vamos fazer por ordem de chamada de novo, já que não temos uma mesa para fazer por ordem de quem está sentado. Vamos começar com a nossa Ana Paula Zétola, por favor. Estou muito feliz. Ana Paula, antes de você começar, vamos ouvir nosso deputado, por favor. Pode falar, deputado, de retalcar. Luciana, eu só quero pedir uma permissão para você, e para todos os integrantes aí do debate. Eu estou tendo que me retirar, vou deixar a Léo acompanhando aqui, que é minha secretária aqui na comissão, e quero parabenizar todos os conselheiros, parabenizar a senhora pelo seu trabalho à frente à superintendência, e sabem que tem meu apoio, tem o nosso apoio da Comissão de Cultura, aqui na Assembleia. Um abraço para todos, saúde e paz. Eu tenho que me retirar, que eu tenho outra agenda, e eu tenho daqui a pouco a sessão online também da Assembleia. Um abraço para todo mundo. Obrigada, deputado. Um abraço e bom dia para o senhor. Obrigada por nos prestigiar. Voltando agora, com a palavra, nossa querida Ana Zetola. Bom, muito obrigada, Luciana. Obrigada. É um prazer imenso estar aqui de volta, participando desse conselho tão importante para a cultura do nosso estado. Quero, em seu nome, abraçar todos os nossos colegas conselheiros, e apresentar para os que não me conhecem. Eu sou gerente, estou gerente de cultura do Sistema FIEP. Desde 2008, é gerente de cultura do Sistema FIEP. Quero dizer que as minhas portas lá da FIEP e do SESI estão abertas. Estamos juntos para construir uma cultura forte no estado. Um abraço. Obrigada, Ana. Seja bem-vinda. Agora vamos falar... Caetano. Cadê o Caetano? Alô? Bom dia. Estão me ouvindo? Bom dia, bom dia a todos. Eu sou o Caetano. Eu sou o presidente da Associação de Cultura Popular Bandicuera, que é uma associação que há mais de 15 anos trabalha com a cultura caissara, no litoral do Paraná. Ela se localiza ali na Ilha dos Aladáres, em Paranaguá, e a gente trabalha com o Sandano Caissara, com a Romaria do Divino Espírito Santo, e com o Boi de Mamão, além de algumas outras manifestações populares da cultura caissara. Também sou pesquisador e acadêmico, sou formado em Direito pela Universidade Federal do Paraná, e hoje em dia sou bolsista no programa de pós-graduação em Antropologia, também pela Universidade Federal do Paraná. Enfim, basicamente é isso. Me apresento, mando um abraço para todos que estão presentes, e que façamos uma boa gestão. Obrigada, Caetano. Parabéns pela eleição. Agora vamos chamar o Caio Cesaro. Caio? Não sei se o Caio deu uma saída, então acho que vamos... Caio, não está aí mesmo? Bom, o Caio deve ter saído. Vamos chamar o David, e depois, quando o Caio voltar, ele fala. Bom dia, David. Bom dia, bom dia a todos mais uma vez. Então, eu sou o David Lima, né, releito pela Setorial de Literatura, Leitor e Livro, e aí estou animado, estou com saudade aí de quem já estava na ativa, e não vejo a hora de conhecer os novos membros, quem sabe na terceira reunião a gente já possamos estar juntos, estou com saudade de Curitiba também. E assim, mesmo diante aí da diversidade que estamos passando aí por conta do Covid-19, a cultura deve continuar, a cultura, com a graça de Deus, vai sobressair. E também vou deixar aqui as minhas condolências, né, e também aos artistas que faleceram, né, por conta desse vírus, e também deixar a minha solidariedade a você, Luciana, que por conta também do coronavírus, né, teve seu projeto pessoal de vida interrompido, teve que retornar, entretanto, né, sinta-se abraçada, sinta-se acolhida novamente, e a gente vai poder ir sob a sua liderança, e os demais colaboradores da superintendência, né. dar seguimento nesse trabalho aqui, magnífico, agora nós temos o norte para soluções, né, aí do estado do Paraná, e a cultura, ela é, né, ela é parte da nossa história, ela é a expressão de cada família, de cada sociedade, né, em cada parte do mundo. Tamo junto, vamos lá, pessoal. Obrigada, David, bom trabalho para nós, eu acho, o Caio mandou um chat aqui, dizendo que está funcionando, vamos tentar, Caio? Bom, quanto nosso apoio técnico aqui, o nosso Edson vai tentando ajudar o Caio ali, vamos chamar o Defferson, do Santos Ferreira, por favor, Defferson. Tá aí? Olá, bom dia. Bom dia, então, para quem não me conhece, eu sou o Defferson do Santos Ferreira, sou o representante eleito da Macro Região Oeste, sou ator, bailarino, professor, e atualmente membro do CMPC de Cascavel também. É um prazer estar com vocês, já conheço um pouco da gestão anterior, que era a Antônia Vilaca, eu acho que a maioria deve conhecê-la, então, ela pediu que eu assumisse esse cargo dela e fosse para a votação, fui eleito, e vamos juntos trabalhar para uma cultura, né, presente aqui no Paraná, que está se fortalecendo cada vez mais, e principalmente com vocês, que já são um pouco mais experientes. Então, um grande abraço a todos, e em breve nos vemos. Seja bem-vindo, Defferson, meu companheira. Agora vamos chamar a Doracy. Doracy está aí, eu já vi, vamos ver se ela continua. Bom dia a todos. Bom dia, Doracy. É um prazer, novamente, poder estar participando desse conselho, ao qual eu me alegro muito. Então, para os nossos conselheiros da gestão passada, uma alegria imensa vê-los novamente. E para quem não me conhece, então, eu sou a Doracy Sanger Lui, sou secretária de Educação e Cultura de Guaracuava. E vamos estar, com certeza, mais uma vez, dispostos a trabalhar pela cultura do nosso Paraná. Obrigada, Doracy. Vamos chamar o Dorival Ferreira Torrente. Dorival. Bom dia. Eu sou de Paranavaí. É uma alegria muito grande estar participando desse momento. Eu atuei 35 anos consecutivos no SESC, como assessor administrativo na área de cultura, ação comunitária. E também tive uma experiência como secretário da Fundação Cultural de Paranavaí, um pequeno período como presidente também. E sou integrante do grupo Graal e Azul, que é um dos grupos mais antigos do Paraná, que canta as belezas geográficas do nosso estado. Estamos aqui muito curiosos para saber qual será a dinâmica do desenvolvimento do nosso conselho. A todos, parabéns e muito obrigado pela atenção. Muito baixinho. Desculpa, tive um problema técnico aqui também. Bem-vindo, Dorival. Eu acho que o Caio voltou, né, Caio? Eu acho que deu para ouvir sua voz agora. Vamos tentar? Vamos. Agora me ouvem? Agora sim. Agora sim. Que bom. Bom dia a todos. Bom dia, Luciana. É um prazer estarmos de novo reunidos em nome do Conselho Estadual de Cultura. Eu sou Caio Cesaro, estou secretário municipal de cultura de Londrina, represento a macro região Nordeste, estou também como coordenador do Núcleo de Produção Digital de Londrina, o nosso NPD, e também coordenador do Comitê Municipal de Economia Criativa. Aqui em Londrina a gente tem um trabalho bastante importante atuando junto com o Conselho Municipal de Política Cultural e estamos mais uma vez dentro desta gestão do Conselho Estadual de Cultura, trabalhando pela cultura. Eu queria só fazer um comentário que a gente tem falado muito em isolamento social e o que a gente tem percebido é que estas tecnologias, quando usadas, como estamos fazendo nessa reunião, elas estão promovendo justamente ao contrário. Estão permitindo que a gente se aproxime, discuta as ideias, trate dessas questões de políticas públicas. Pena que estamos fazendo isso num momento de um desafio tão difícil quanto esse que a pandemia está nos colocando. Mas, juntos, somos mais fortes. E, mais uma vez, eu quero aqui destacar a minha alegria de estar com todos vocês. Uma pena não estarmos aí para termos o calor humano, mas, enfim, é muito saudável, é muito saudável poder, mais uma vez, trabalhar com todos vocês. Muito obrigado, Luciana, toda a equipe da SEC e todos os conselheiros. Obrigada, Caio, seja um prazer trabalhar com você novamente. Agora eu me perdi... Ah, não, a Eliane. Eliane Somacal Gauzi. Está aí, Eliane? Você tem o meu microfone? Estão me ouvindo? Sim, pode falar. Bom dia, Luciana, bom dia a toda a equipe da SEC, conselheiros, colegas. Meu nome é Eliane, sou Macal Marcondes Gauzi, eu sou atriz, sou escritora e atualmente estou gestora há oito anos à frente da cultura, representando a região sudoeste. E nesse momento que eu acho que todos os gestores estão passando também, com a dificuldade de como vamos fazer para programar e fazer ações culturais com os demais artistas e as áreas que a gente tem que batalhar por. Então, há vários anos eu faço parte do conselho enquanto suplente, a primeira vez titular, então estou muito feliz. Que bom que a gente está junto e que bom que juntos possamos, que a gente possa daqui para frente estar promovendo políticas culturais que venham a contribuir para a evolução e crescimento da cultura. que é essa área que muitas vezes fica de lado e fica tão atrás, né, que a gente possa ser suporte para isso. Muito obrigada, um abraço e estamos aí. Obrigada, Eliane, prazer estar trabalhando ao seu lado novamente. Agora, a Eliane. Bom dia a todos e a todas. É um prazer estarmos de volta juntos. Eu, pra quem não me conhece, eu trabalho aqui com a Luciana e quero aproveitar o momento para parabenizar aqueles que estão retornando, né, pela segunda gestão no conselho, parabenizar a todos que foram eleitos, desejar aqui a todos nós uma profícua gestão das políticas públicas de cultura e dizer que, na condição de secretária-geral, até o momento, estou à disposição de vocês. Obrigada, Eliane. Eu vou quebrar o seu colo, quero fazer um agradecimento especial a Eliane, que nesse tempo que eu estive fora, conduziu todos os trabalhos aqui na superintendência de uma forma gigante. que, quando eu cheguei, as coisas estão muito organizadas, que nos permitiu uma agilidade na retornada do trabalho. Então, quero agradecer o público, é um prazer muito grande a trabalhar com a equipe, tão convidada pela secretaria, aqui muito bem, representando a Dra. Eliane. Obrigada. Eu quero aproveitar para dizer que é da felicidade nossa de ter a Luciana de volta, viu, gente? Muito feliz mesmo. Bom, vamos chamar agora o Fernando Durante. Está aí, Fernando? Fernando? Bom dia, Luciana. Bom dia a todos os conselheiros e conselheiras. Uma satisfação muito grande estar novamente com vocês, muito prazer aos que eu não conheço ainda. Eu sou presidente da Fundação Municipal de Cultura aqui de Ponta Grossa, Estou extremamente satisfeito, Luciana, por você ter voltado. Você sempre foi uma parceira muito importante na cultura do Paraná e, principalmente, nesse momento que estamos vivendo aí, essa dificuldade toda. Quero fazer também aqui, manifestar meu voto de pesar, gostaria que constasse o falecimento do João Lopes, esse grande artista paranaense, é um símbolo da nossa cultura também, fez um hino informal do Estado do Paraná, e que também nós tivemos aí a triste notícia do falecimento dele, assim como de outros grandes artistas aqui no nosso país. Quero registrar também que nós lançamos aqui em Ponta Grossa um projeto chamado Cultura em Casa, onde tivemos 235 inscritos para 380 projetos, com investimento do Fundo Municipal de Cultura de 140 mil reais. Esse projeto já está em desenvolvimento, de uma maneira também de favorecer os artistas nesse momento tão difícil. Me coloco à inteira disposição de vocês para que a gente possa desenvolver esse trabalho, como já vinha sendo desenvolvido há pouco tempo, antes de todos esses problemas que tivemos. Espero, novamente, que em breve possamos estar juntos novamente para um desenvolvimento ainda maior da cultura do nosso Estado. Obrigada, Fernando. Prazer em trabalhar junto novamente. Vamos falar com o Gerard. Por favor, Gerard. Agora a apresentação. Olá, bom dia. Mais uma vez, bom dia a todos. Bom, eu venho do chão de palco, da área da música, do teatro, do audiovisual, porém aqui represento a ópera, que tem uma paixão especial. Criei, com a ajuda do Teatro Guaíra e do governo do Paraná, o Festival de Ópera do Paraná, hoje o maior evento lírico do país, totalmente gratuito, que nos últimos cinco anos, nas suas cinco edições, somou mais de 120 mil pessoas que tiveram acesso ao gênero operístico de forma gratuita, onde desenvolvemos também muitas pesquisas na área da ópera, não só do Paraná, mas do Brasil, sempre, em toda edição, tendo uma ópera inédita, e sempre priorizando também a língua portuguesa e interiorizando. No último festival, foram cinco cidades do Paraná que receberam as nossas produções. No penúltimo festival, foram nove cidades do Paraná que receberam estas produções, desde o Teatro de Antonina e de Lapa, que há mais de um século não vinha ópera, até os índios de Terra Roxa, lá na divisa do Mato Grosso, que tiveram contato com a ópera, e que é uma sensação maravilhosa de popularizar esse gênero. Eu estou aqui para somar, somos poucos para nos dividirmos, e eu quero deixar claro que esse conselho é a principal caixa de ressonância da classe artística, e por isso que eu tenho muito orgulho de fazer parte dela e de estar com todos vocês. muito obrigada. Obrigada, Gerardo, prazer em trabalhar com você. Agora eu vou chamar a Gilmara. Está aí, Gilmara? Estou aqui. Bem? Bom dia, pessoal, bom dia a todos, muito feliz de estar aqui participando, pra mim isso tudo é uma novidade, né, essa questão virtual aqui de reunião. Então, vou falar um pouquinho de mim, né, eu tenho 45 anos, sou curitibana, e estou morando em Paranaguá há 30 anos, né, sempre sou arteira, sempre participei de todas as questões que, política cultural, plano municipal de cultura aqui, e fiz teatro e tudo mais, estou há dois anos aí, entrei no campo das artes visuais, atuo profissionalmente como advogada, né, e resolvi me candidatar realmente pra poder participar mais ativamente da questão da cultura, né, então é um grande desafio, uma coisa muito nova pra mim, estou aqui assumindo, né, que sou aluna da Beni Moura, que era conselheira anterior, certo? Então, estou aqui muito feliz, estou à disposição pra poder contribuir com a nossa cultura. Muito obrigada. Obrigada, Gilmara, seja bem-vinda. Vamos falar agora com o Giovanni. Tá aí, Giovanni? Estou, todos me ouvindo? Sim, pode falar. Bom dia a todas, a todos e a todes. Opa! Caiu aqui, voltou. Eu sou esse pessoal novo do Conselho, eu estou representando a pessoa do teatro, mas a minha origem não é paranaense, eu fui criado aqui nesse estado maravilhoso, na cidade de Curitiba, eu sou do estado de Ceará, sou de Fortaleza, Ceará. Espero estar me juntando a vocês pra gente conseguir contribuir bastante. O pessoal do teatro, a qual eu faço parte, que eu tive a origem, né, em questões da Universidade Federal do Paraná, eu sou formado em produção cênica, também sou aluno da PUC na questão de direito, né, ainda estou em formação, e sou pós-graduado na área da dança, em gestão e produção cultural. Então, eu acredito que, por mais que eu seja novo, né, a gente possa trazer muitas questões pra gente dialogar e conversar. Em uma gestão que começou recentemente, né, e a gente já vem ver atividades da nossa superintendência. Então, aproveito pra parabenizar a Luciana, parabenizar o nosso secretário, e também já fazer alguns apontamentos que a gente tem que fazer da área de teatro, em relação a muitas conversas e discussões que teremos pela frente. Me coloco sempre em uma posição de transparência e diálogo, que acredito que é assim que a gente vai longe e consegue conversar e crescer juntos e juntas. E é isso, tá bom? Muito obrigado. Obrigada, Giovanni. Dá pra ver o frescor no teu olhar. Apesar da tela, a gente sente essa empolgação de quem é novo no assunto. Seja muito bem-vindo. Harrison Camargo. Cadê o Harrison? Tá difícil. Eu só vejo uma parte das pessoas. Tá aí, Harrison? Bom dia. Bom dia a todas e a todos. Meu nome é Harrison Camargo. Estou como secretário de Cultura e Turismo em Paranaguá. Ocupei a direção do Teatro Municipal Raquel Costa num período de dois anos. Depois fui conduzido à Superintendência de Cultura. Hoje estou como secretário de Cultura e Turismo na cidade de Paranaguá e presidente de três conselhos aqui no município. Conselho de Patrimônio Histórico, Conselho de Cultura e o Conselho de Turismo. Estou sendo reconduzido é muito bom, Luciana, ver aí o seu retorno e ter aí também vários colegas da gestão anterior do Conselho participando agora nesse momento tão desafiador para todos, para a cultura. Então, me coloco aqui à disposição. Duas boas-vindas também a Gilmar, aí nossa colega de Paranaguá. Estou à disposição de todos e principalmente aqui do pessoal do litoral, os interessados na cultura, no patrimônio material. Me coloco à disposição de todos e desejo aí uma boa gestão a esse conselho, essa nova gestão que se inicia. Desejo aí muita força e que nós tenhamos sucesso em nossos objetivos. Obrigada, Harrison. Prazer de novo trabalhar. Ao seu lado, vamos chamar o nosso Elcio Kowalewski. O Elcio está... Consigo ver que está aqui, porque ele está na minha... Bom dia. Bom dia para todos. Tudo bem? Estão me ouvindo? Tranquilo? Bom, meu nome é Elcio Kowalewski, sou jornalista, já fui ator de teatro, sou diretor, dramaturgista, também tenho algumas incursões em cinema. Tenho uma experiência de sete anos no Conselho Municipal de Cultura. Aí, meu amigo Fernando, bom dia, Fernando, separados pela pandemia, mas juntos pela videoconferência, né? Reeleito, né, para o segundo colegiado no Conselho Estadual. Assim, bastante motivado, eu acho que, né, essas determinações, esse confinamento permite que a gente fique mais motivado ainda, né? E um tanto preocupado, né, com os rumos disso e com os rumos também da cultura, né? No sentido de tanto de fazer viabilizar isso às pessoas, às ações emergenciais, como também pensar, e é uma questão de reflexão, né, que tipo de cultura, né, que a gente está propondo. Acho que é o momento de a gente também apontar caminhos, né, para a pós-pandemia, né? Seria isso, sou muito motivado, é um prazer rever todo mundo, eu não vou falar o nome de ninguém, isso eu vou esquecer, do pessoal que já estava antes. Sejam bem-vindos os novos, né? Estamos aqui para sempre somar e estamos à disposição de todos. Um bom conselho a todos até dia 26 de março de 2022, que fiquei sabendo agora, nós temos dois anos pela frente, tá bom? Muito trabalho pela frente, um bom dia e uma boa semana a todos. Obrigada, Elcio. 26 de maio, são dois anos, acho que se falou março, né? É mais? Ou eu entendi enganada, tudo bem. Mas, enfim, temos dois anos. Coisas da pandemia. A gente entende bem. Bom, eu, deixa eu ver, Joaquim Rodrigues da Costa, Juca, tá aí? Opa, estou por aqui, sim. Bom dia, Luciana, bom dia, Eliette, bom dia a todos e todas. Prazer enorme fazer parte desse grupo, o tal Conselho Estadual de Cultura. É um grupo tão bem qualificado e num momento tão importante quanto esse. A gente está tratando de pandemia, que ao mesmo tempo é uma situação muito difícil para todos nós, mas também é uma oportunidade para a gente também organizar e propor o que é a função desse Conselho, propor políticas avançadas para a cultura do Estado. Eu vou ser breve, mas gostaria de deixar aqui registrado também uma sugestão que eu coloquei no chat. Hoje a gente está vendo que as câmaras, as assembleias e até mesmo alguns conselhos têm feito reuniões, têm disponibilizado por canais de mídia, Facebook, YouTube. Participamos, Luciana, semana passada de uma web conferência com outros camaradas e também colegas. Então eu queria deixar a sugestão que as reuniões, ou pelo menos parte delas, pudessem ser disponibilizadas. Porque aqui na base, outros dirigentes de cultura, outras pessoas ligadas à cultura, produtores culturais, gostariam de acompanhar, mesmo que apenas como ouvintes, pudessem acompanhar. e nesse sentido também, aqui no grupo, como ouvintes, ou se tiver o canal, já facilita isso também, os nossos sugestões pudessem participar também. Deixo aqui registrado essa proposta, tá bom? Um abraço a todos e que todos tenhamos êxito nesse nosso mandato. Obrigada, Juca. Só informando então que essa reunião toda será disponibilizada depois no nosso site. Todo mundo, é a União Pública, todo mundo vai poder assistir, tá bom? Eu, deixa eu ver agora o Laércio. O Laércio não estava na chamada, será que chegou o Laércio? Não, acho que não temos o Laércio mesmo. Então, Leonardo, por favor. Bom dia a todos, uma satisfação enorme estar aí compartilhando com vocês aí desse momento que é tão importante, dentro do conselho, do colegiado do conselho. Articular com vocês aí nesse cenário de emergência com certeza vai ser um grande desafio, mas acho que dá para ver que está todo mundo animado, né? Isso acho que é o grande termômetro aí de que com certeza a gente vai conseguir aí trabalhar bastante proposições, né? Eu sou natural de Curitiba, meu trabalho, minha história se desenvolveu no município de Colombo, onde nós criamos em parceria até com o Silvio Cruzdope, que está conosco aí, né? Também eleito aí pela macro região de Curitiba, o Coletivo de Ação Cultural de Colombo. É através desta entidade que eu fui indicado para fazer parte aqui representando a música, né? Pelo Estado. Eu sou ator formado pela Faculdade de Artes do Paraná, né? Sou professor com 10 anos de carreira no Estado, com formação pedagógica em artes visuais em andamento. E sou conselheiro municipal, reeleito, conselheiro estadual, claro, reeleito, e fui, né? Graças aí a um trabalho de representatividade e apoio de todos aqui, acredito, e por todos também, né? Conselheiro Nacional de Cultura. Eu acho que o cenário vai exigir muito, né? De nós, e podem saber aí que a energia da minha parte e a disponibilidade para trabalhar no que for necessário é 100%, tá? Muito obrigado aí pela atenção e que o nosso conselho, nossa reunião de hoje seja muito produtiva e que as próximas também sejam da mesma forma. Abraço no coração aí dos antigos amigos e sejam bem-vindos os novos conselheiros. Satisfação enorme. Obrigada, Leonardo. Prazer de novo estar ao teu lado. Maristela. Está aí a Maristela? Não vejo aqui na minha tela. Lá, minha. Estou aqui. Ah, está aí. Bom, fala Maristela. É um prazer estar aqui com vocês novamente, representando aqui a Federação do Comércio Sesc Senac e agradeço poder contribuir, se eu puder se eu puder contribuir com alguma coisa. Quero estar participando junto com vocês sempre. O Sesc tem muito apreço pela área de cultura, como acho que todos sabem. Inclusive, quero aproveitar a oportunidade e agradecer muitos de vocês que, nas nossas unidades no interior, nos dão muito apoio e quero dizer que o Sesc está sempre disponível a trabalhar pela área de cultura, a incentivar especialmente a área da cultura paranaense. temos diversos projetos dentro da área de cultura paranaense, onde a gente tem a oportunidade de trazer muitas vezes coisas que muitas pessoas às vezes não conhecem, tão ricas que nós temos no nosso Paraná. Então, estamos aí juntos e quero me colocar sempre à disposição. Um abraço. Obrigada, Maristela. Um prazer ter você no conselho. Eu tenho conversado muito com o doutor Piana sobre a forma de que podemos potencializar os esforços trabalhando o Estado junto a todo o Sistema S. Então, vamos trabalhar muito juntas aí, todos nós, na verdade, mas o Sistema S entra para ser um grande apoiador aí nosso. Já é, mas agora oficialmente, assim, trabalhando em ações conjuntas. Obrigada. Nada, obrigada a você. Um abraço. Norbert. Norbert não está na minha tela, mas acho que está aí. Aqui estou vendo Norbert. Vamos lá. Estão escutando? Estão ouvindo? Então, bom dia a todos, pessoal. Uma satisfação estar novamente com a maioria, né, que a gente já se conhece. Também é uma satisfação ver os novos conselheiros, principalmente sabendo que tem mais um escritor aí agora no conselho, para me defender também. Então, meu nome é Norbert, eu sou de Guarapuava, eu sou escritor, contador de histórias e gráfico também, Estou aqui na minha gráfica super pequena aqui, onde eu produzo meus livros. Além de ser conselheiro, né, reeleito aqui pela região Centro-Sul, também sou membro da Comissão do Plano Estadual do Livro, Leitura e Literatura, né, para o VN 2018-2020, no qual também já reitero aqui, Luciana, a minha vontade de reativar a comissão, certo? Também sou membro, junto com a companheira Doracique de Guarapuava, do Conselho de Patrimônio, Conselho Municipal, e tenho atuado aí na área da literatura e espero contribuir mais uma vez com o Conselho. E também, já estendo aqui a minha satisfação de ver o retorno da Luciana e também de rever o pessoal da Secretaria sempre bem atencioso, aqui já também reitero aqui o parabéns à Franciele da Secretaria, que sempre está entrando em contato, sempre prestativa, na questão do curso da UFG que nós estamos fazendo. Então, o pessoal tem dado suporte e então fica o meu agradecimento. E é isso, vamos lá para mais um mandato e estou ansioso para ter as, como disse, estou com saudade das nossas reuniões e das nossas discussões, pessoalmente, e espero revê-los em breve. Obrigada, Ana Orbert. Prazer estar ao seu lado de novo. Paulo Ricardo Pusca não estava na chamada, será que chegou, Paulo? Acho que realmente não veio. Então, Pedro, Pedro Augusto Pereira Gonçalves, com você agora. Bom dia, Luciana, bom dia a todas e todos. Em nome da Luciana, gostaria de cumprimentar a todos os colegas da cadeira governamental, também cumprimentar o nosso grandioso Conselheiro Nacional de Cultura e grande colega Leonardo, a quem, cumprimentando ele, cumprimento a todos os colegas da sociedade civil. É uma alegria muito grande retornar este conselho. Para quem não me conhece, eu sou o Pedro Gonçalves, eu estou na direção do Departamento de Cultura da Prefeitura de Almirante Itamandaré, aqui na região metropolitana de Curitiba, represento as 29 cidades, é uma responsabilidade grande, somos muita gente, muitas cabeças, muitos pensadores e pensadoras, aqui da região metropolitana de Curitiba. Estou, então, regressando a este conselho, estive na gestão passada, onde tivemos grandes discussões, tive o prazer de conhecer muita gente que está aqui, também cumprimento todos os colegas e as colegas da gestão passada, é uma alegria poder revê-los, e revê-las apesar da distância, e é isso, eu acho que nesses tempos tão complicados que a gente tem vivido, a gente não pode perder o horizonte de lutar e de batalhar a cultura como um direito, a cultura é um direito para todas e todos do Estado brasileiro. A gente tem visto um verdadeiro escarne na nossa área, nos preocupa muito o que tem acontecido no governo federal, e aqui a gente não pode ter eu acho que reservas em comentar isso, nós gestores temos assistido um verdadeiro desmonte da área cultural, e a gente precisa muito batalhar para que isso seja um direito, um direito que é constitucional para todas e todos os cidadãos das nossas cidades, do nosso Estado, do nosso país. Afora isso, sou também pesquisador, faço doutorado na filosofia, na Universidade Federal do Paraná, também saudando a Universidade Pública e Gratuita, o ensino de qualidade que a gente tem no nosso país, e é isso, estou aqui para construir com todas e todos os horizontes mais culturais, mais democráticos, mais plurais, um salve a todos e bom dia. Obrigada, Pedro, prazer estar do seu lado novamente. o Rafael Torrente. Está aí, Rafael? Está aqui. Não, está aqui. Tudo bom, Rafael? Tudo bem. Bom dia, pessoal. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Eu sou de Paranavaí, eu sou músico, sou formado em música, tenho especialização em educação musical, atuo na área e hoje também estou como presidente da Fundação Cultural aqui de Paranavaí. É com muita alegria que a gente está com toda disposição para trabalhar junto com o conselho e, Luciana, seja bem-vinda novamente, tive o prazer de conhecê-la. Há pouco tempo atrás em Maringá, Soraya também conheço, os outros colegas não conheço pessoalmente, mas consigo ver pelo entusiasmo das falas que vai ser realmente uma boa gestão do conselho. Estou bem empolgado com tudo isso. Quero dizer que aqui em Paranavaí, para quem não conhece, nós temos o FEMUP, que é o nosso festival de música e poesia, que esse ano vai ser a 55ª edição e essa pandemia tem feito a gente nos reinventarmos. Então, de qualquer forma, ele vai acontecer de forma híbrida, de forma remota ou presencial. Ele acontece sempre no mês de novembro e a gente já começa a planejar ele desde janeiro. então, é um dos festivais mais antigos do Brasil. O FEMUP acontece a interação no palco de música, poesia, leituras de contos. Então, queria já antecipar o convite para vocês, mas a gente vai se falando com o tempo, vou convidá-los todos para que possam estar aqui conosco. E, assim, estou muito feliz especificamente nessa gestão por estar fazendo parte do conselho junto com o meu tio, que é o tio Dori, do Gralha Azul, que vocês acabaram de conhecê-lo também, que foi a primeira pessoa que me apresentou o contato com arte, com cultura, quando eu era bem criança. Então, assim, ele foi eleito representando a macro-região e eu estou pela Fundação Cultural de Paranavaí. Então, é um momento único, enfim, estamos aí, tá bom? Obrigado e vamos lá. Obrigada, Rafael. Dá para ver a empolgação no seu olhar. Que bom estar ao lado do tio, vou falar bem rápido. Quem me apresentou para a área cultural também foi meu tio, então eu entendo bem esse carinho aí. Bom trabalhar ao seu lado de novo. Obrigada. Vamos chamar agora a Rosane. Tá aí, Rosane? Tá aqui. Bom dia, tudo bom? Bom, eu estou chegando agora, acabei de ser eleita pela área cultural do audiovisual, então estou conhecendo todos vocês hoje. Tem poucas pessoas aí que eu já conhecia antes de outros contextos. Eu sou professora na Universidade Federal do Paraná, professora e atualmente chefe de departamento, no departamento de História, onde eu atuo na graduação, são dois cursos de graduação em História e o outro que é em História, Memória e Imagem, que tem mais vinculação com a área do audiovisual, e também na pós-graduação em História, mestrado e doutorado, onde eu oriento pesquisas na área de cinema e outras áreas artísticas também, artes visuais, design, porque a minha formação é um tanto híbrida. Eu fiz uma graduação na área de artes visuais, atuei, inclusive, como professora de desenho, muito tempo, desenho e pintura, porém, quando eu fui fazer pós-graduação, eu acabei entrando na área de interesses, foi migrando para o cinema, e eu acabei fazendo um doutorado sobre as relações entre História e Ficção na obra do Silvio Bach, cineasta, que iniciou a trajetória dele aqui em Curitiba, acho que alguns de vocês conhecem, e depois, agora mais recentemente, em 2017, eu fiz um pós-doutorado na ECA, de São Paulo, na área de meios e processos audiovisuais, trabalhando com curtas-metragens brasileiros dos anos 80 e 90, enfim, aí, na época das eleições, o pessoal da Associação de Cinema e Vídeo do Paraná sugeriu a minha candidatura para representar a categoria aqui, e eu aceitei. Também, atualmente, desde esse ano, agora de 2020, eu sou professora colaboradora no programa de mestrado em Cinema e Artes do Vídeo, na UNESPA, então, tenho um contato com várias pessoas da área de pesquisa sobre audiovisual e também da produção. Então, eu pretendo trazer aqui algumas reivindicações e uns pedidos, né, defender alguns interesses dessa classe. Eu até queria comentar, já, que o pessoal da VEC, Associação de Cinema e Vídeo do Paraná, gostaria de sugerir, eu não sei se para a próxima, para a pauta da próxima reunião, isso já vai ser possível, algumas ações de apoio para trabalhadores que não foram contempladas no pacote de editais que a Secretaria já anunciou, principalmente na área de produção, se fosse possível pensar um fundo de apoio para pessoas que trabalham em funções técnicas de set e que foram completamente paralisados agora com o coronavírus, com a pandemia, então, principalmente nessa área de produção, mas também na área de desenvolvimento, pensar um edital para desenvolvimento de roteiros, para os roteiristas que trabalham em casa nessa época de quarentena, e também tem outras ideias, então, não sei se depois quando for montada a pauta se é possível dar algumas sugestões de itens, justamente nessa área de ações de apoio que eu gostaria de propor que a gente conversasse, ainda não sei também qual é a agenda de reuniões, de quanto em quanto tempo, porque estou aqui completamente novata, estou anotando, inclusive, nome, a área, a cidade de cada um de vocês para me acostumar um pouquinho com esse grupo, que é um grupo grande, que infelizmente a gente tem que ter o primeiro contato via remota, mas acredito que ao longo desses dois anos a gente vai se ver pessoalmente em algumas ocasiões. Obrigada, então, Luciana, Eliette, pelos contatos, por me inserir no grupo também, que eu estava aguardando mesmo, houve a eleição e agora, o que vai acontecer? Então, daqui para frente estamos aí para trabalhar, para contribuir. Obrigada, um abraço a todos. Obrigada, Rosane, seja bem-vinda. Nós teremos, depois das apresentações, nós teremos um momento onde nós montaremos juntos o calendário de próximas reuniões e, inclusive, discutiremos as pautas. Então, você vai poder dar suas sugestões no final da reunião, tá bom? Certo. Obrigada. Vamos chamar o nosso Sérgio Krieger. Bom dia a todos, aos antigos e aos novos. Meu nome é Sérgio Krieger, sou coordenador do Patrimônio Cultural do Estado do Paraná e me coloco à disposição de todos, como eu já estive na gestão passada e nessa também, com relação a qualquer dúvida relacionada ao nosso patrimônio cultural. E, Rosane, eu gostaria muito, depois, de poder conversar com você sobre a questão de cinema e vídeo, porque eu tenho um acervo muito grande e será um prazer conversar com você. Bom dia a todos. Obrigada, Sérgio. O Silvio. Não estou vendo o Silvio aqui na minha tela. Silvio. Bom dia a todos. Ah, sim, estamos aí. Bom dia. Eu sou escritor, sou de Colombo e acredito que a gente não tem só uma missão. Eu já participei dos conselhos municipais aqui da cidade e percebia um probleminha que acontecia, que cada novo conselho que começa, parece que começa do zero ou do quase zero e fiquei muito feliz por um lado de ver que vários dos conselheiros foram reeleitos. Isso significa que o barco vai continuar andando, não precisa começar do zero. As pessoas... Fiz a minha lição de casa, fui tentar ler a ata das últimas reuniões, fui ver o trabalho impresso que vocês fizeram. Então, me parabéns, muito bonito. Isso aumenta um pouquinho a responsabilidade dos que estão chegando agora e não servirem como âncora dos que já estão aí trabalhando e fazendo a coisa acontecer. Só que a pandemia nos colocou numa situação um pouco mais grave porque não é um conselho como os outros que vinham discutindo e tentando. Agora é uma questão de sermos criativos. Bom, estamos na área da cultura, sermos criativos para tentar inovar mesmo porque o momento requer isso. Temos aí a presença do Leonardo na esfera federal, acho que isso ajuda bastante. Percebemos, como você disse, no olhar das pessoas a vontade de fazer a coisa acontecer. Quero justificar a minha máscara, que eu notei que as pessoas não estão com máscara, é que eu estou no escritório, porque acho que aqui a internet é um pouco melhor e como aqui é um local de movimentação, eu preferi me precaver. Estou aí, participei de conselhos, estive à frente de associações, no momento estou como presidente do coletivo de ação cultural de Colombo, já estive à frente de gestão cultural também, mas prefiro me considerar um ativista cultural, tentando não ficar só na área da literatura, mas em toda a transversalidade que a arte exige. E com humildade quero ver se consigo somar ao conhecimento dessas pelas que estão aí já trabalhando. Estou aí para trabalhar junto com vocês. A Solange, Solange, ela não estava aqui na, não chegou, né? A Solange não chegou, ela não estava na chamada. A Solange bate Liliana, porque a Solange Stex está aí, estava aqui no canto, na tela, pertinho para mim, não está mais. Estou aqui, Luciana, estou aqui. Ah, eu não te... Oi. Me ouvem? Bom, bom dia. Eu queria demonstrar a minha alegria de estar novamente no Conselho. Sou Solange Stex e cumprimento a todos os conselheiros. Luciana, com muita alegria ver você de novo na cultura. Você tinha começado um trabalho fantástico e tenho certeza que vai continuar esse trabalho com toda a equipe. E eu participei quatro anos do Conselho Estadual nas primeiras de 2012 até 2016 como representante da sociedade civil e agora eu volto como representante das universidades estaduais do Paraná e quero já aproveitar, não sei se vai ter o momento do suplente, que eu acho que o James Rios é o diretor de cultura da Universidade do Norte do Paraná é o único suplente que está na reunião, que vai ficar na sequência, que eu vou precisar sair para uma outra reunião. e queria também que, se você permite, Luciana, que ele já se emendasse a apresentação com a minha. E para os que não me conhecem ainda, conheço alguns aqui na sala, eu sou coordenadora do programa de pós-graduação em artes da Universidade Estadual do Paraná, trabalho há muitos anos, bastante, como pesquisadora de cinema, tenho um trabalho muito integrado com a Cinemateca, com o Cine Passeio, com o meio do audiovisual em geral e também represento os arquivos audiovisuais no Conselho Memória do Mundo da Unesco. Eu acho que estou aqui para colaborar, hoje estou muito feliz com esse momento de votação e tudo na Assembleia, porque eu participei de todo o processo da construção do Plano Estadual de Cultura nas gestões anteriores, junto com o Conselho, então isso é realmente um momento importante para todos nós. Se a Luciana permite, posso passar a palavra para o James? Oi, Solange, pode... Eu chamo o James, James Rios Oliveira Santos, então a nossa suplente vai falar logo depois da Solange, depois a gente continua em ordem alfabética, gente. É, quebrando o protocolo só para essa continuidade, porque em seguida eu tenho uma... eu passo a parte da comissão de um congresso e a gente tem uma reunião daqui a pouco. Então é isso, estou muito feliz, aqui disposta a trazer o que eu tenha de conhecimento para esse grupo e agradecer estar com vocês. James, é com você. Apesar da Luciana, bom dia a todos, cumprimentando, estando meus cumprimentos a todos os colegas, né, que se fazem presente, muito bom poder fazer parte desse grupo. Por extensão, deixo aqui publicamente o meu abraço à professora Solange, uma grande parceira da Universidade Estadual do Norte do Paraná, instituição da qual eu estou desde 2015 na direção. É uma alegria muito grande, eu sou da área da literatura, possuo graduação em letras e literatura de língua portuguesa, mestrado também nessa mesma área, sou escritor, carnavalesco e músico-percucionista. Então, é uma alegria muito grande poder estar com vocês. Aproveito de antemão, se me permitem, uma... comunicá-los que nas próximas semanas a UEMP lançará o Inventário Cultural do Norte do Paraná, que consiste de uma plataforma digital de catálogos dos artistas que residem e produzem arte e cultura na região, atendida pela UEMP. São 46 municípios em que a UEMP disponibilizará essa plataforma digital que está sendo criada pelo nosso MPI. Então, quero colocar aqui a UEMP à disposição de todos os colegas, sobretudo, da Secretaria, para que nós possamos juntos realizar ações em prova do nosso povo. Então, muito obrigado. Obrigada, James, seja bem-vindo, vai ser um prazer muito grande trabalhar em parceria com vocês. Eu recebi uma notícia aqui que a Solange Batilhiana acabou de chegar. Então, Solange, você está... chegou mesmo? Se você puder... Cheguei. Então, Solange, só para você entender que você chegou agora, é um prazer ver você, é bom que você chegou. A gente está fazendo uma apresentação de dois minutos no máximo, dizendo o nome, de onde veio e tal, porque tem muitas... muitos membros novos no conselho. Se você pudesse apresentar, por favor. Sim, então, obrigada, Luciana. Bom dia a todos. Alguns dos colegas já me conhecem, assim como eu, Solange, fizemos parte do conselho que trabalhou aí com relação ao plano de cultura. Eu tenho muito prazer em voltar a essa representação do Conselho Estadual de Cultura. Bom, de forma, assim, bem breve, eu sou graduada em História, em Direito, sou também advogada e servidora pública do município de Londrina, onde eu sou gestora cultural. já trabalhei em várias funções dentro da Secretaria Municipal de Cultura, já fui secretária de Cultura e hoje, atualmente, eu trabalho na Diretoria de Patrimônio aqui da nossa Secretaria. Tenho, né, um prazer em trabalhar esse aspecto, esse ponto da cultura que ele é, na minha opinião, importante para todos. Por quê? Porque é a memória, né? Então, a minha intenção em participar do Conselho é poder colaborar com o nosso patrimônio estadual e também o patrimônio nacional nesse momento em que a gente vê, assim, uma situação de necessidade de união de todos na construção e na salvaguarda de tantas coisas que a gente tem. Então, eu deixo aqui de forma bem breve essa pequena apresentação. Fui também vice-presidente do Conselho na gestão que terminou em 2017. Então, tive aí uma experiência bem exitosa no Conselho e acho que, assim, os que estão novos, os que já estão, o Conselho é uma grande ferramenta de participação das pessoas, tanto da questão da gestão, né, pública do Estado, como também da sociedade. Então, acho que é com muita satisfação que eu vejo esse Conselho se formando e sendo mais uma ferramenta de apoio, de discussão, de conversa, né, para a cultura do Paraná. Então, muito obrigada a todos. Obrigada, Solange, que bom que você pôde chegar e fazer parte dessa nossa primeira reunião, sempre com esse sorriso no rosto e essa voz doce. Bom, já Solange falou, vamos chamar a Soraya agora. Soraya? Alô? Oi, Soraya. Estão ouvindo? Fala você um pouquinho. Estão me ouvindo? Estou ouvindo, pode falar. Primeiramente, bom dia, peço licença para chegar. Soraya Amaral, sou educadora de formação acadêmica, artista visual, há mais de 20 anos e hoje grafiteira. No campo da cultura, eu trabalho com empreendedorismo criativo, na dimensão da gestão cultural e de políticas públicas. no campo da cultura também participo de movimentos culturais relacionados à cultura hip-hop e feminismo. Sou suplente no Conselho Nacional de Cultura em parceria com meu amigo Leonardo, estou na cadeira do Conselho Estadual de Cultura pela segunda vez. espero nessa gestão poder dar continuidade aos nossos trabalhos iniciados na gestão anterior. Sei que vamos ter muitas novas demandas, mas penso que é importante continuarmos, e eu estou empenhada nesses trabalhos, com relação à comissão das macro-regiões e de definir políticas públicas nessa dimensão de macro-regiões para o estado do Paraná e na inclusão da cadeira do hip-hop como uma linguagem artística, se somando a algum outro segmento. Eu parabenizo a Eliette por todo esse tempo de sua ausência, sempre muito calorosa e atenciosa conosco na medida das nossas necessidades enquanto na ausência de um superintendente. parabenizo você, Luciana, pelo seu empenho na emergência cultural, que fez uma diferença muito grande, essa luta é uma luta grande e difícil, e a gente deu para sentir ontem o fator diferencial que conseguimos atingir com a sua participação. fico feliz por retornar, é muito bom conhecer o estado todo, estar nesse momento fazendo parte da cena da cultura paranaense nas suas políticas públicas. Hoje, a minha escola de conhecimento é a rua, é a cultura de rua, é a arte pública e periférica. Então, eu quero trazer para dentro do conselho essas discussões, me sinto periférica em vários aspectos, uma por ser do interior do Paraná, então, dissipar essas atenções para o interior, para nós é muito importante, e periférica porque, vindo de uma cultura como o hip hop, nós temos que lutar pela nossa legitimidade e visibilidade, e essas são as minhas bandeiras e a minha contribuição para a cultura paranaense. Estou muito feliz de ter voltado, animada com o trabalho, espero que todos estejam bens nesse momento de isolamento, de tanta aprendizagem, de tantas novas formas de se viver, né, desejo que nossa gestão seja gloriosa, bom demais estar com vocês, obrigada. Obrigada, Soraya, prazer estar do teu lado novamente. Vamos ouvir agora a nossa última conselheira, última da lista, né, Tati? Então, isso não quer dizer que é a última conselheira, mas é a última da lista. São os últimos, né, Tati? Tatiana e Andréia da Silva, por favor, fala um pouquinho pra nós. Não estou ouvindo, não estamos ouvindo você, Tati. Agora vocês estão ouvindo? Agora sim. bom dia a todos e a todas. Sou Tatiana, sou de Londrina, sou representante da área de artes visuais, sou formada em processos gerenciais, cursando artes visuais, já sou militante do movimento negro, né, há algum tempo, faço parte do C-Profice, representando a área de artes visuais também, que é uma área em que eu já tive atuação faz um bom longo da minha vida, longo tempo, e estou aqui sempre pra contribuir com o meu grupo, meus amigos, que fiz, que sempre estão aqui, aos novos amigos que eu vou conquistar, né, parabéns àqueles novos que vão entrar, parabéns àqueles que foram reeleitos, como eu, Luciana, seja bem-vinda novamente, prazer em tê-la aqui, e tenho a agradecer muito o conhecimento que adquiri com vocês, que estou adquirindo e vou adquirir, tá, um beijo e bom dia e ótima reunião a nós. Bom, como todos, acho que todos já falaram, tem duas coisas que eu quero registrar, a primeira, é importante a gente registrar que nós não temos representação dos segmentos da dança, do circo e o representante da região sudoeste, porque nós não tivemos candidatos, então, essas três, essas três vagas não apresentamos, não tivemos disputa. E eu queria, antes de chamar um intervalo, que eu acho que todo mundo precisa tomar uma aguinha e a gente vai fazer um intervalo de dez minutos, eu quero falar aqui o que deu pra sentir ouvindo todo mundo é justamente esse sorriso no olho, que eu acho que a gente aprendeu a sorrir com o uso das máscaras, a gente aprende a sorrir com os olhos agora, e apesar de um momento ser de muita dificuldade, um momento tenso, eu sinto que está todo mundo com muita energia para trabalhar e isso nos momentos de dificuldade nós precisamos nos unir, eu acho que a gente está muito com esse espírito, é exemplo do que está acontecendo a nível nacional, uma união muito grande da classe e espero que isso aconteça aqui no Estado também, então nós, enquanto conselheiros, eu acho que o conselho é o órgão legítimo que é representante da sociedade, mas quanto mais a gente puder agrupar opiniões diversas e plurais, mais enriquecida ficará a nossa gestão. Eu quero falar que é um prazer bem grande mesmo estar ao lado de vocês, alguém falou aí juntos somos mais fortes, isso não é mentira, é uma frase meio assim, todo mundo usa, mas é a mais pura verdade, eu sinto isso, eu acho que cada um tem que fazer a sua parte e unirmos esforços, eu acho que a Soraya citou bem o que está acontecendo, esse corpo a corpo que estamos fazendo a nível federal, pedindo apoio para a lei emergencial de cultura, então ontem mesmo conversei com o Ju, que eu tinha falado com o deputado, ele vai, reforça, eu acho que é dessa forma, cada um indo da forma que tem, e um fortalecendo o outro aí, então vamos coordenar nossas ações, tenho certeza que apesar de sermos um grupo muito plural, nós teremos, temos algumas pautas que são muito essenciais e que todos devem abraçá-lo, então nós vamos conversar um pouco, um pouco daqui para, mais para frente ali, sobre a nossa pauta e organizarmos o nosso trabalho, mas agora queria pedir para todo mundo fazer uns 10 minutos de intervalo e a gente já volta aí depois de tomar uma água e o banheiro, tá bom? Então são 10h47, voltaremos 10h57, combinado? Obrigada, gente. Bom, gente, vamos retornando, 10h57, vamos continuar nosso trabalho, porque acho que temos muita coisa pela frente ainda e o tempo está a primeira continuidade da apresentação dos conselheiros, era depois do intervalo, mas nós já terminamos, e agora nós temos a eleição da mesa diretora, secretaria-geral, secretária-geral, secretária-executiva do conselho. Então, o conselho estadual de cultura elegerá mediante voto aberto dentre seus pares um secretário-geral, visando constituir uma mesa diretora que terá como presidente o próprio presidente do conselho, que é o nosso secretário. A mesa diretora será constituída na primeira sessão plenária de cada ano, sendo cabível a recondução do secretário-geral para o mandato seguinte. Então, estamos sugerindo a recondução da Eliette para a secretária executiva, secretária-geral, desculpa. Então, a Eliette já era secretária-geral, eu acho que ela conduziu com muito bem, mas a gente propõe que ela seja reconduzida. Se tem alguém que discorda, por favor, se manifeste. Abre o microfone e fala. Dole uma, dole duas. Bom, então, como não tivemos nenhuma manifestação contrária, Eliette está reconduzida à função de secretária-geral do conselho. Acho que a gente podia dar uma salva de palmas para a Eliette, né? Obrigada pela confiança mais uma vez. O conselho contará ainda com o secretário-executivo, agora sim, que deverá ser indicado pelo presidente do conselho, dentre os funcionários que compõem o gabinete do secretário de Estado da Cultura. A Francielle Barnabé, a nossa Fran, ela vem exercendo a função e ela já está bem, já está devidamente treinada, portanto, ela está inteirada do assunto, ela que acompanha sempre. Então, esse é o motivo que ela vai permanecer na função de secretária-executiva. Então, Fran, continua secretária-executiva, parabéns. Obrigada, Luciana. O próximo assunto é a aprovação da ata da reunião anterior. Então, essa ata foi mandada por e-mail para vocês, acho que todo mundo já leu, tenho, quero saber se tem alguém que precisa fazer alguma observação sobre a ata, alguém quer comentar? Eu não recebi. Giovanni não recebeu, acho que o Fran tem que ver porque que o Giovanni não recebeu, reencaminha para ele, então. Eu também não recebi. Mas alguém não recebeu? Solange, Batigliana, também não recebi. Também não recebi. bom, então é o seguinte, acho que a gente, quem recebeu não tem nada para falar, mas a gente volta a esse assunto na nossa próxima reunião, aí com uma confirmação, Fran, pode enviar para todo mundo e pede uma confirmação de leitura, que é importante que todos tenham recebido. Então, a ata será reenviada e a gente faz a aprovação dela na próxima, e o nosso próximo encontro, porque, falando do nosso encontro, sim, quem está falando? Fernando. Fernando, sim. O pessoal novo não recebeu porque acho que eles não estavam na reunião anterior, né? É, mesmo assim, eu acho que eles têm que receber, né? E o Elcio também não recebeu, né? Então, enfim, de qualquer forma a gente vai mandar para todo mundo. O que foi, Leonardo? Posso fazer uma parte? Eu gostaria de sugerir, né? De repente, que encaminhassem todas as atas da gestão anterior para todo mundo, até para os novos, de repente, ter um embasamento, de repente, uma leitura, não que isso fique condicionado, porque a gente pretende colocar todo mundo a par aí para ter esse avanço dos trabalhos, né? Mais objetivo aí, de repente. É uma sugestão. Ótimo. A gente, assim, todas as nossas atas elas estão disponíveis no site da Secretaria de Comunicação e Cultura, mas, de qualquer forma, a gente vai enviar, eu acho que é importante para esse pessoal novo que está entrando, os novos conselheiros e conselheiras, para, enfim, ter um pouco mais de informação da gestão anterior. Obrigada pela sugestão, Leonardo. É o professor Léo dando o trabalho de casa para todo mundo. Tá bom, a gente faz, né? Bom, agora a definição do calendário anual de reuniões ordinárias. Então, nós temos um compromisso de nos reunir, de fazermos quatro reuniões num ano. Como essa nossa, isso é reunião ordinária, isso não nos impede de fazermos mais reuniões extraordinárias, inclusive porque essa nossa aqui diminuiu o tempo. Então, eu quero sugerir, a gente tem que fazer reuniões a cada três meses. Como nós já estamos em maio e aí a primeira reunião do trimestre, digamos assim, ela não foi possível acontecer, eu sugiro que a gente faça reuniões a cada dois meses. Aí nós podemos ter as ordinárias agendadas para mais três, essa e mais três. Então, como hoje é dia 26 de maio, eu sugiro 28 de julho, 29 de setembro e 24 de novembro. Assim, a cada dois meses nós temos uma reunião. Pode repetir, Luciana, por favor? Posso. Sempre na terça-feira, às terças-feiras, às nove da manhã, eu acho que esse horário é bom, terça-feira é um dia bom de reunião. Então, é na última terça-feira de julho, a gente tem maio. Aqui é dois meses. Sim. Solange, pode falar. Eu tenho uma dificuldade com terça, eu tenho uma dificuldade com terças e quartas-feiras. Nestes dias, eu tenho uma restrição pela manhã. Então, eu... E agora? Posso fazer uma sugestão? Eu estou a falar, Solange. Mas, você consegue chegar um pouco mais tarde, Solange, como você veio hoje? Acho que aí a gente consegue adequar, porque, enfim, somos 36, é complicado achar uma data boa para todo mundo, né? de qualquer forma, se terça e quarta é ruim, só se a gente passasse a reunião para quinta-feira. Eu, pessoalmente... Luciana? Sim? Posso fazer uma sugestão? Pode. Novamente? Sim, nós estamos considerando esse cenário de isolamento, né? Aí fica até um pouco mais tranquilo, assim, mas estou vendo, claro, que existem algumas limitações pessoais. Mas, considerando que a gente retome, por exemplo, as reuniões presenciais, não seria prático, como você acabou de sugerir, das quintas-feiras, até para considerar o deslocamento das pessoas até a cidade Pola, onde realizaremos possivelmente a reunião, se nós, queira Deus, saiamos desse isolamento o quanto antes? O que vocês acham, Nédico? Eu acho que pode ser passar para quinta, então, então a gente passaria para, eu estou sem um calendário aqui, mas eu já olho, peraí, eu já achei aqui. Ah, eu na quinta-feira não vou poder. Trinta de julho. Só um pouquinho, é, julho, trinta de julho, então. Trinta de julho. Gostaria de fazer uma colocação, quem está falando? Soraya. Soraya, sim, Soraya. Voltando, voltando ao nosso novo normal, né, depois do isolamento, sim, eu sugiro que esteja considerado a possibilidade das reuniões itinerantes. Sim, claro, certamente faremos isso. Nessas ordinárias, né, particularmente. certamente faremos isso. Vamos deixar agendado, então, para quinta-feira, como sugestão do Leonardo, porque Solange não pode. Então, Marcão, deixamos essas ordinárias agendadas, 30 de julho, 24 de setembro e 26 de novembro. Vamos trabalhar com essas datas, e aí, conforme a, a gente não consegue fazer grandes planos ainda, porque a situação é muito indefinida, a gente não sabe o que vai acontecer, mas, de qualquer forma, a gente tem um norte, aí, algumas datas balizadoras. Eu posso fazer uma pergunta, eu que sou, estou chegando agora, sobre a questão, hoje nós estamos fazendo a reunião pela manhã, um turno, você comentou que antes as reuniões, elas às vezes duravam o dia todo, as reuniões na quinta-feira que estão sendo previstas, a previsão, a perspectiva é que seja de manhã também, porque à tarde eu já não posso também, se for pela manhã eu posso participar, a tarde é de manhã. Nós vamos fazer assim, as reuniões, enquanto elas não são presenciales, elas são virtuais, elas são de manhã e são meio período, então é das nove à meia-dia e meia, aí a gente, enfim, como a gente não sabe ainda o que vai acontecer, nós vamos nos adaptando, tá? Aí, eu não sei como vocês trabalhavam antes, mas, quando tivermos reuniões presenciais, de dia todo, e com itinerância, talvez o ideal para contemplar mais pessoas é não ser num dia fixo, no mês de terça, outro mês de quarta, outro mês de quinta, não é possível isso? Isso para as presenciais, agora, eu acho que quando, eu sumi um pouco a tua voz, mas de qualquer forma, enquanto as coisas, quando as coisas forem acontecendo, nós nos reunimos, ou nós vamos nos comunicando através do WhatsApp, e vamos nos adaptando. é importante a gente pensar assim, se até novembro, nós continuarmos no isolamento social, nós teremos reunião no dia 30 de julho, 24 de setembro, e 26 de novembro, reuniões virtuais, das nove ao meio de e meio, sempre às quintas. Então, por enquanto, esse é o nosso cenário. Vamos trabalhar dessa forma, e aí a gente vai, conforme as coisas forem evoluindo, nós alteramos. De qualquer forma, eu acho que a gente, nós vamos definir a pauta da próxima reunião agora, mas eu acho que, como a gente está falando em definição do calendário, essa reunião, ela foi uma reunião de posse e de apresentação, vamos definir a pauta, mas eu acho que é urgente que a gente marque uma próxima reunião extraordinária, para a gente tratar de assuntos emergenciais, que temos aí. Então, para, sugiro que essa reunião seja marcada já para a próxima semana, essa nossa extraordinária, porque, enfim, vamos definir a pauta juntos agora, mas o que que eu sugiro, então? Para a gente definir a pauta, bom, aqui eu tenho algumas orientações, deixa eu ver, regulamentar o artigo 22 da lei. Ah, tá, são prioridades. Vai dar tempo da gente conversar, não precisa reunir em grupo, você acha? Tá, gente, então, assim, a gente precisa marcar tanto a data quanto definir a pauta da nossa próxima reunião. Se vocês me permitem, então, eu faço uma sugestão para nos reunirmos. Já vou passar, Léo e Elcio estão pedindo a fala, né, vocês já falam sobre a pauta. Só, enquanto vocês vão falando, a gente já também define, eu sugiro que a nossa próxima reunião, ao invés de acontecer na próxima terça-feira, que vocês reclamaram da terça, pode ser na próxima quinta, então, dia 4 de junho. Se todo mundo estiver de acordo, a gente já deixa agendado dia 4 de junho. Vamos, quem vai falar primeiro é o Leonardo, né? Deixa eu ver aqui. Posso? Tá, pode falar, Leonardo, então, e começar por lá das pautas, né? Então, tá, abrindo a sugestão de temas para a pauta, eu já inicio parabenizando a atitude de já se se colocarem aí dentro da sua sugestão, Luciana, né, você direto, de já convocar essa reunião extraordinária, que era o primeiro item de interesse nosso, aí das nossas conversas que temos tido, né? E eu gostaria de sugerir, até para organizar os trabalhos e dinamizar, que eu acho que é o mais importante para esse momento de emergência, que nós criássemos uma comissão permanente, um grupo de trabalho que fique disponível, assim, 100%, óbvio, como falei na minha apresentação, é propositivo para trabalhar, discutir, sugerir, né, medidas emergenciais aí junto com esse pacote que foi apresentado, mas de repente fazer um trabalho direcionado especificamente para esse, para essa ideia, né, para essa proposição. E já gostaria, de repente, de sugerir, se possível, se for de acordo com todos os conselheiros, que a gente defina, se possível hoje, esse grupo de trabalho, já, essa comissão aí que eu gostaria que fosse, na minha sugestão, permanente aí para esse trabalho. E também proponho que a gente discuta aí um processo já de preenchimento das vacâncias, né, não sei de que maneira nós poderíamos resolver essas três vagas que estão abertas aí, eu cheguei a conversar com a Eliette, parece que existem algumas opções que a gente, de repente, já determinasse agora no início dos trabalhos do conselho, né, não sei a sua opinião também, né, Luciana, e, enfim, que a gente consiga resolver o time aí 100%. Obrigado. Leonardo, eu acho muito importante essa sugestão de criarmos uma comissão, um grupo de trabalho, mesmo uma comissão temática, que eu acho que é importante já definirmos hoje, porque o tempo, ele é, acaba nos, enfim, o tempo acaba nos engolindo, então, podemos passar aí daqui, já com esse grupo definido. Eu gostaria de passar para a Eliette para falar dessa questão das vagas, ela vai explicar um pouquinho mais aí. Obrigada. Eliette, se você quiser daí já sugerir sobre a comissão temática, uma forma da gente eleger aí? Obrigada. Leonardo, essa preocupação esteve presente desde o início das eleições em relação à vacância dessas vagas, dessas áreas que não tiveram representações. Mas a gente buscou alternativa junto à legislação e não há previsão legal de que a gente possa substituir o indicar, vamos dizer assim, as pessoas. Espera só um pouquinho. Eu não estou conseguindo. Baixe o som aqui que eu não perco. Não, aqui. Desculpa, é que eu estou meio confusa aqui com o som. Então, assim, gente, a legislação não prevê que quando não houver indicação do setor para participar da eleição, não há previsão, por exemplo, de que o Estado, o secretário, a superintendência, possa indicar uma pessoa para suprir essa brecha. Então, não há, não temos como fazer essa indicação porque está previsto na lei que isso deve ser feito por eleição. então, nós teríamos duas opções. Uma, seguir como estava, né, e chegarmos ao resultado. Outra, era cancelar esse pleito eleitoral e reiniciar. Como nós entendíamos que o melhor era dar continuidade e, na sequência, solicitar uma alteração da lei para que, no caso de vacância, de indicação de candidato, o secretário, o gestor da pasta possa, por exemplo, ouvir a área com indicação de três nomes e selecionar uma pessoa para preencher a vaga. Mas, como isso não está previsto na lei, nós não temos como solucionar. Posso só questionar, né, e tentar entender que nós não podemos, nós não conseguimos nem alterar, nem alterando o nosso regimento interno, nada nesse sentido. A gente, é porque, na verdade, a gente acaba não contemplando a paridade, né, Eliette? Claro que eu sei que todos vocês entendem isso, mas é uma... Para isso, nós temos que fazer alteração na lei e, se todos estiverem de acordo, a gente encaminha essa alteração na lei para a Assembleia. Mas, hoje, do jeito que está, a gente não tem respaldo legal para fazer, salvo se cancelar o pleito eleitoral e reiniciar tudo. É o único caminho que tem. Eu acho que não cabe cancelarmos o pleito, até porque precisamos trabalhar, né, mas, de qualquer forma, nós vamos encaminhar, vamos fazer uma minuta do encaminhamento pedindo essa alteração e aí mandando para a apreciação de vocês para podermos nos encaminhar para a apreciação e a apreciação. Por favor, nós vamos trabalhando nessa forma que a lei nos permite. David, para a ideia, falar um pouquinho sobre uma dinâmica para eleger e essa apreciação temática que o Leonardo vai se dizer. Só um minutinho, só um minutinho. Eu vejo que nós temos algumas alternativas. Nós temos os representantes do governo, os representantes das secretarias municipais de cultura, os representantes das regiões histórico-culturais e os representantes das áreas. se cada um indicar um membro para participar dessa comissão, nós teríamos uma comissão de quatro, mas, a não ser que vocês acham que tenham que ser duas, mas é importante que a gente tivesse representantes desses segmentos para dar paridade aí na comissão. Essa é a sugestão. De um ou dois membros, porque também mais do que seis pessoas já também não fica muito produtivo, porque a proposta é discutir alternativas para apresentar ao conselho. Então, acho que um grupo menor é mais funcional. Essa é a sugestão de encaminhamento. Eu queria sugerir quatro pessoas, não sei se é muito, o que você acha? Quatro de cada? Vamos para dezesseis, Leonardo. Não, não, não. São quatro pessoas, duas da sociedade civil e duas da gestão. É bom? Não sei. Ah, quatro? Claro, deve ter essa gestão, ele vai ficar no grupo. Aí, quatro pessoas eu trabalho mais coeso, chega uma... Ah, tá bem. ...para apresentar para o grupo. Acho que fica perfeito. Como é que faz para se reunir? Eles montam um grupo? Por hora? Eles montam um grupo? É, a gente monta um grupo de WhatsApp e, se for necessário, fazemos reuniões virtuais. Creio que, pelo próprio WhatsApp, a gente faz reuniões virtuais. Tá ótimo. Bom, eu gostaria da fala. Eu gostaria da fala. Eu gostaria da fala. Eu pedi a fala. É, aí, no grupo, eu acho que eles têm que se organizar. É. Quem tiver, quem quiser, pode ser de sonha, pode ser, é uma disputa, vocês decidirem dentro do grupo. Vai criar esses grupos, então. É isso? Nós criaremos quatro grupos de WhatsApp. Para cada um, cada grupo, esse é o representante que começar as reuniões. É isso? Pode ser. Pode ser. Fran, você tem que, então, anotar aí que nós vamos criar quatro grupos de WhatsApp. Um dos representantes das áreas, outro dos dirigentes, outro dos representantes regionais e outro do governo. um representante do cada área vai construir a comissão. O Leo está se candidatando a compor o grupo. Então, já temos um grupo. O Leonardo está se candidatando para o grupo e aí pode organizar isso, recabeçar isso, já que o pai da regra. Eu tenho, a gente tem mais algumas pessoas aqui para falar, acho que o Elcio é o próximo. Elcio? Não estou vendo você. Eu acho que o... Oi, estou ouvindo? Oi, estou ouvindo? Agora sim. Ok. Desculpe, pessoal, perdi a conexão aqui agora, estou voltando agora. Eu devo ter perdido um pouco da conversa. Eu tenho, na verdade, algumas pequenas reflexões e aí já uma sugestão de encaminhamento, tá? Olha só, eu concordo com o Leo, a gente já conversava também sobre isso, sobre a questão do item extraordinário, que já foi resolvido, né? A Luciana já propôs isso, tranquilo, né? Olha só, baseado no regimento, a gente tem uma questão muito importante para tratar, que é, que inclusive faz parte daquilo que compete ao conselho, já a gente vê no artigo 8 do regimento, que é, por exemplo, a gente tratar sobre esse pacote emergencial, né? Ok que ele foi lançado no período de emergência, ok que ele foi, né, nesse período conturbado, mas eu acho que esse pacote, ele precisa passar pela avaliação do conselho, né? Pelo crivo do conselho. É uma instância legítima para a gente tratar disso, né? Com relação ao grupo de trabalho, eu já queria propor aí, inclusive eu gostaria de fazer parte de um grupo de trabalho também, já coloco meu nome à disposição, porque é o seguinte, eu acho que a gente poderia falar também sobre uma instância bastante importante aí, dentro desse contexto que a gente está, que é o PROFICI, né? Ele tem aí, ele está em andamento a terceira versão, mas assim, ele tem uma demanda aí, que eu acho que poderia, poderia auxiliar a gente nessas reflexões sobre o que fazer em termos de ações emergenciais. Então eu gostaria, baseado ali no artigo 3º, parágrafo 2º, de sugerir dois nomes para constituir o grupo de trabalho ou uma comissão técnica, que são duas pessoas do PROFICI, que seria a Vanessa, né? E o Jeff, que fazem parte do PROFICI e que poderiam auxiliar nessa questão. Então, já é esse o meu encaminhamento, né? Nesse contexto. Dois pontos, vou só recapitulando. Primeiro, a gente falar urgentemente e primordialmente desse pacote, ele tem que passar pela avaliação do conselho, e segundo, sugerir, para já participar da próxima reunião extraordinária, o nome dessas duas pessoas que fazem parte da estrutura do PROFICI, que podem auxiliar nesse momento da pandemia e no contexto das ações emergenciais. Seria isso por enquanto. Depois eu peço a palavra. Bom, então acho que vamos ouvir, vamos ouvir todo mundo e depois a gente faz as considerações. Rosane, você aqui acho que pediu a palavra, né? Sim, eu pedi. Tem relação com tudo isso que está falado? Porque eu acho que a minha sugestão de inclusão de pauta para essa reunião extraordinária é justamente pensar esses assuntos que são emergenciais. Como eu já comentei brevemente na hora que eu me apresentei, o pessoal da área audiovisual também está solicitando que seja pensado um fundo de apoio para as pessoas que trabalham em funções técnicas. E aí eu estava pensando aqui no coletivo, isso não é só para o audiovisual. Todas as áreas que lidam com espetáculos, teatro, música, tem uma série de profissionais que ficaram paralisados, com as atividades paralisadas pela pandemia e que não tem um fundo de apoio. Eu acho que o governo do Estado nesse caso, na área de cultura, seria bem importante pensar algo específico. Então, eu acho que tem a ver com o trabalho de essa comissão, tem a ver com o que é o Elcio, que acabou de falar, mas a forma disso ser discutida, eu acho que é bem maleável. A gente cria que, o importante é que isso seja um assunto já logo, porque já estamos aí desde março com essa situação e sem perspectiva de volta. Então, o quanto antes for pensado um fundo de apoio para pessoas que não têm um salário oriundo de outro lugar, que dependem desses trabalhos técnicos ligados a espetáculos, produções audiovisuais e outros. Então, reiterar a importância disso, dessa urgência. E a outra questão, eu não sei se já seria para essa reunião, mas eu vou colocar aqui uma sugestão que veio também do pessoal do audiovisual, que seria pensar o papel da TV Paranaturismo, se seria possível imaginar um edital, sugerir que a TV Paranaturismo criasse um edital para a seleção de conteúdos paranaenses, que seria possível trazer de todas as áreas, todas as áreas que estão aqui presentes, representando regiões do Estado e também áreas de produção cultural diversificadas, que pudessem participar, não só o audiovisual, eles estão propondo, mas eu acho que a TV teria condições também, seria uma outra forma de fomento possível partindo dessa instituição, que é a TV Paranaturismo, que teria condições de divulgar, de tornar, inclusive, mais acessível, mais visível esse material produzido pelas diversas áreas culturais aqui. Eu fiquei conhecendo algumas coisas pela fala dos colegas agora, sobre, acho que foi a última que se apresentou, Simara, Soraya, Hip Hop, sabe, tem várias questões que a gente nem pensa que nas diversas áreas, cidades diferentes do Estado estão sendo pensadas, defendidas, feitas e que a gente não conhece, de repente a TV Paranaturismo, ela seria um espaço possível, eu não sei também, eu acho que outro tema é mais urgente, a questão do apoio emergencial, um fundo de apoio, mas isso também é algo para ser pensado aí com uma das pautas futuras. Depois eu teria outras sugestões, mas não precisam ser todas agora, né, então seriam essas por enquanto. Obrigada. Obrigada, Rosane, acho que é importante as sugestões, mas nesse momento acho que a gente tem que ter um foco mesmo que é mais urgente, até porque o nosso tempo vai passando e aí a gente vai ter tempo para discutir todos os assuntos, para discutir, não, para conversar sobre todos os assuntos. Nossa, então anotei aqui as tuas duas sugestões, a próxima pessoa a falar é a Soraya, Soraya, pode falar, estamos te ouvindo. apoio a ideia da comissão temática com relação à questão do momento que estamos passando e coloco à disposição para compor, vamos discutir isso no grupo das macros, eu já estou participando de uma frente nacional encabeçada por mulheres de todos os estados, no sentido de estarmos atentas à destinação desses recursos em nossos estados por tratarmos, entendermos que o hip-hop é um segmento que não se faz representado em muitos espaços legitimados de políticas públicas, salvo no Paraná existem poucos conselhos que têm esta cadeira, eles são contemplados, então nos preocupa essa invisibilidade do segmento dos artistas, muitos deles mulheres, mães de famílias que atuam na área da cultura hip-hop que são artistas e também são informais, então nós estamos atentos a essa questão para que a gente possa se sentir contemplado e eu me sinto imbuída dessa tarefa no Paraná, então acho de extrema importância e gostaria muito de poder participar e contribuir com esse momento. Faço um pedido aqui de que a gente retome, talvez não nessa reunião, Eliette e Luciana, mas na sequência das outras reuniões que nós retomemos a questão da comissão das macros, nós temos uma ata da reunião que foi feita e não foi distribuída, gostaríamos de voltar a essa condução porque acho importante que o conselho já está na terceira ou quarta gestão, não sei bem, mas nós não temos uma política pública para macro-regiões e acho que isso é de extrema importância e nós já temos uma comissão que precisamos retomar isso, talvez não agora para a próxima, mas para as futuras reuniões que a gente coloque esta pauta vigente e que a gente consiga, em situação de pandemia, fazer uma reunião com a comissão das macros para retomar aquelas questões anteriormente já discutidas. Então, era isso. Obrigada, Soraya. Vamos ouvir agora o Giovanni. Bom dia, pessoal. Todos me ouvindo? Sim? Sim. Beleza. Eu queria colocar dois apontamentos que eu acho necessários. Eu acho que seria muito importante a Secretaria de Comunicação Social e Cultura ver uma possibilidade de fazer alterações em alguns projetos do Profice, porque alguns projetos do Profice são cabíveis de serem alterados para esse meio digital. Isso seria uma forma de dar andamento a esses projetos, fazer essa alteração, e seria uma forma, assim, de conseguir garantir uma renda para alguns produtores, artistas e de mais agentes culturais dessas áreas. Eu também faço uma solicitação que é o seguinte, eu acredito que, nesse momento de pandemia, a gente tem muitas pessoas que dependem muito dessa área técnica, dos teatros, da área técnica, e que não conseguem fazer um outro trabalho, sabe? Então, eu acredito que, se a gente focasse em editais específicos para esse grupo, seria de extrema importância, ou então, até mesmo, pensar em uma certa forma de facilitar esse acesso, sabe? Eu digo isso porque a gente vê muitos artistas mesmo que querem ter esse acesso e se deparam com questões burocráticas, que para alguns produtores é de extrema facilidade resolver, mas que para eles é complicado, como a questão de solicitação de certidões negativas, preenchimento em certos cadastros. Então, eu acredito que, se a gente pudesse flexibilizar isso nesse momento em específico, seria de extrema importância, sabe? Essas são algumas das contribuições que eu trago, que vêm de conversas com alguns grupos do teatro, e eu acho que isso não são coisas que vão, que são demandas únicas exclusivamente da área do teatro, eu acho que englobam outras áreas também, mas eu não posso falar por elas nesse momento. Então, eu gostaria de fazer esses dois pedidos, essas duas solicitações. E uma terceira que eu vou colocar como se fosse uma bônus, que isso também fosse colocado em uma questão de classificação nos próximos editais, desses editais emergenciais, a questão da fragilidade de algumas dessas pessoas, sabe? Em caráter social e principalmente em caráter minoritário, sabe? Então, eu acho que tem que ser dada voz e oportunidade para essas pessoas nesse momento. Obrigado. Obrigada, Giovanni. O próximo a falar é o Norbert. Por favor, Norbert, estamos te ouvindo. Estão me ouvindo? Então, pessoal, primeiro, eu gostaria de, concordo, né, com a criação dos grupos, mas eu também me preocupo, claro, cada um tem uma preocupação na sua área da atuação. Eu gostaria aqui, primeiro, de convidar, né, o Silvio, a Eliane e mais o outro professor aqui que está aparecendo só, professor da literatura aqui, que está aqui na reunião, certo? Para discutir também algumas questões da área. Gostaria, Luciana, de reiterar a minha vontade de reativar, né, a comissão do plano estadual do livro, certo? Acredito que o setor, eu tenho conversado com algumas pessoas do setor, está bem preocupado, então, a questão das livrarias e tal, a gente precisa discutir isso, né, e a comissão seria ideal mesmo. E, então, reitero, né, a minha vontade de continuar na comissão e também de chamar os colegas aqui do conselho da área para também a gente ir em paralelo discutindo algumas questões da literatura. O que que me preocupa, Luciana, nessa área? E acredito até que a companheira que Doracy estiver acompanhando, ela pode confirmar, eu conversei com o pessoal aqui de Guarapuava e eles estão trabalhando em alguns digitais, em algumas coisas, certo? Entendo que na área de eventos, por exemplo, tem N profissionais que estão precisando de ajuda, certo? Mas fica muito complicado na área, por exemplo, na área da qual eu atuo, que é a literatura, porque, por exemplo, como que Guarapuava vai fazer um edital para atender literatura se praticamente só eu tenho trabalhado literatura realmente, né, trabalhado só literatura, entende? A maioria do pessoal que escreve tem outras profissões, então, ficaria muito complicado. para eles montar um edital e que é eu, por exemplo, que atuo, né, eu e mais duas ou três pessoas. Então, não fica algo, fica aparecendo algo direcionado, né? Então, mas existe a preocupação, dependendo da área, você atua no município, você e mais dois ou três, e aí também acaba ficando excluído, né, de alguns editais e de algumas ações de governo tanto estadual quanto municipal. Então, eu gostaria de fazer esse convite para o pessoal que é dado da literatura para a gente discutir essa questão e gostaria de conseguir reunir novamente a comissão do livro porque lá teria os representantes das editoras, das distribuidoras de livros, do pessoal da área, o pessoal do sistema S também estavam lá e acredito que apesar de ser a única área que já tem, né, a legislação, a questão da literatura, é uma das áreas também que está que mais preocupa também, né, pela questão da situação em que vivemos. Então, seriam esses os pedidos e eu espero poder contribuir nesses dois anos aí, também, né, nessa área, né, certo? Obrigada, Norbert, pela participação. Vamos chamar o Caio agora, que também... Só um momento. Caio. Oi. Oi. Você. Luciana e demais companheiros desse conselho, eu queria colocar uma questão já como um encaminhamento para a extraordinária nos temas que serão tratados, de uma proposição à Secretaria, à Superintendência de Cultura, no sentido de defender e reivindicar junto ao nosso governador o reconhecimento da cultura como atividade essencial. Entendo que isso é importante para todas as ações que vão acontecer na sequência, é importante também para nós que somos gestores municipais e para os conselhos municipais, porque até o momento a cultura ainda não foi reconhecida como atividade essencial. E nós sabemos da cultura enquanto atividade simbólica, social e econômica, o quanto ela pode e deve e precisa contribuir para esse momento que a sociedade como um todo está passando. Então, nesse sentido, além desse ponto de defender a cultura como atividade essencial, o reconhecimento, todos nós sabemos que ela é atividade essencial, mas falta esse reconhecimento formal nos decretos, queria também colocar que entre tantos problemas que temos para tratar e pensar nas soluções, precisamos defender e fazer uma palavra de apoio às estruturas existentes. nós temos aqui colegas que representam o sistema S ou algumas instâncias do sistema S e nós precisamos ajudá-los e trabalhar conjuntamente para a preservação dessas estruturas. Normalmente, essas estruturas são reconhecidas pelos seus espaços físicos e que, nesse momento, dado essa questão do chamado isolamento social ou do distanciamento social, ela fica prejudicada os espaços estão fechados, mas, acima de tudo, instituições na área cultural como o SESC e como o SESI, elas são de extrema relevância e elas podem continuar as suas atividades no ambiente online. Então, eu queria aqui colocar essa questão de nós fazermos um trabalho nesse sentido e dizer que também enxergo que, nesse ambiente atual de grandes desafios, a questão de como vamos investir o orçamento existente e que é pouco, ela precisa ser bastante discutida. Nós precisamos ver exatamente em quais ações esse recurso pode multiplicar, inclusive, a partir de determinados percentuais ou de determinados valores de orçamento, nós precisamos buscar aquelas instituições, aquelas instâncias que colocam recursos na cultura e tentar multiplicar esse dinheiro. no próprio PL 1075 existe uma perspectiva de possivelmente exigir contrapartidas locais, então nós precisamos ter orçamento para essas possibilidades e precisamos usar isso para multiplicar o pouco dinheiro que temos, o pouco orçamento que temos à disposição. Então, é nesse sentido, essencialidade da cultura, reconhecimento como atividade essencial, essa questão da gente trabalhar como apoio a essas estruturas existentes, porque nós sabemos que o nosso fazer cultural no dia a dia ele depende muito dessas instituições como SESC, SESI, entre outras, e essa questão de que, diante das múltiplas demandas que temos, inclusive, a gente vem recebendo muitas demandas novas de escolas de dança, escolas de teatro, escolas de música, etc., nós precisamos ter um olhar sobre a questão da política pública de cultura, um olhar bem mais abrangente, e aí é preciso ver que o nosso fazer cultural como é que nós podemos fazer esses partos de recursos que temos, vai desde o orçamento até mesmo a questão de pessoal, como é que a gente pode atender mais e de uma forma melhor. Era isso, obrigado. Obrigada, Caio. Eu acho que agora tem o Harrison e depois o Leonardo que pede para encerrar, fazer a última fala. então vamos ouvir o Harrison. Espera aí que tem mais gente, eu já vou me organizar aqui, mas acho que depois do Caio é o Harrison. É o Caio que... Sou eu agora, Luciana? Oi, Luciana, me ouve? Pode falar, Harrison, a gente está te ouvindo. Eu vou colocar uma pauta, um encaminhamento muito rápido e muito simples. Enquanto gestor de cultura, uma dificuldade que estamos enfrentando aqui em Paranaguá, e acredito que nos outros locais também possam estar enfrentando isso, e acredito que o Conselho pode ajudar. Aqui estamos trabalhando em editais online, transformando o que temos em online, o que é viável fazer, e trabalhando em novos editais. Porém, existe uma dificuldade dos artistas e da área, de alguns, não de todos, que é a conexão à internet para participar desses editais e colocar os seus trabalhos aí na rede. Então, eu gostaria de propor aqui, através do Conselho, uma consulta à Copeltro, como que fosse, se é possível eles disponibilizarem um acesso à internet aos artistas que participem digitais, como é feito, por exemplo, na temporada aqui no litoral. A Copeltro disponibiliza a internet gratuita aí para, na área de praia, em algumas praças. se é possível trabalhar em um projeto, em uma viabilidade parecida com isso. É uma questão, acredito, que simples, obviamente, deve ser analisado lá as restrições da Copeltro, de outras empresas que sejam, mas eu gostaria que o Conselho analisasse essa pauta e se é possível fazer esse encaminhamento à estatal. Obrigado. Obrigada, Arisson. Acho que é próximo a falar, então, é o David ou o Juca? Eu acho que pode ser, não sei aqui a ordem, mas tanto faz, pode ser o David e depois o Juca e aí o Leonardo encerra, tá bom? Vamos lá, David. Oi, passa para o Juca, eu vou depois dele, estou terminando de fazer umas anotações aqui. Pode ser? Tá bom, Juca, então é você agora, por favor. Ok, obrigado, Luciana. Muito importante, eu quero fazer aqui coro e reforçar as colocações do Caio, acho importantíssimo, nesse momento, a gente fazer essa solicitação. Eu quero fazer uma contribuição, acho importante que extraordinariamente na semana que vem, dada a situação que nós estamos passando. Gostaria de propor aí na fala da Eliette essa alteração da lei, eu realmente não sei dizer se isso já está previsto, eu tenho uma previsão, mas o Sistema Nacional de Cultura prevê também os sistemas setoriais de cultura e eu acho que uma forma da gente encurtar essa distância com os setores da dança, teatro, circo, enfim, nós temos representações, a gente vê representações, mas há uma dificuldade muito grande de nós nos relacionarmos com a base e os sistemas setoriais poderiam ajudar a encurtar essa distância, se nós pudéssemos compor, se isso for necessário ler, enfim, pudéssemos compor sistemas setoriais por meio de colegiados de dança, teatro, audiovisual, enfim, alguns estados trabalham dessa forma, pelo menos até um bom tempo, o Léo vai poder falar com mais propriedade, mas até um bom tempo o Conselho Nacional de Cultura também trabalhava dessa forma e eu acho que é uma forma muito produtiva da gente ligar com a base nossa, né, então fica aqui uma sugestão se a gente puder futuramente discutir isso, encontrar o meio de aprovar e fazer com que possamos trabalhar também pelos sistemas setoriais. Em um momento como esse, por exemplo, seria muito útil essa discussão por meio dessa camada setorial para que a gente pudesse também trazer esses anseios da nossa sociedade, das nossas bases para essa discussão do Conselho. É isso, muito obrigado, pessoal. Obrigada, Juca, vamos chamar o David, mas antes é o nosso colega de Conselho, o Laércio Lopes de Araújo, ele é o representante da Secretaria da Fazenda, ele acabou de chegar, então vou pedir para ele se apresentar, para todo mundo conhecer, e aí a gente volta para a fala do David e a fala do Leonardo, e aí a gente encerra essa fase de sugestões e concluímos a nossa pauta e reunião aqui com os últimos informes. Então, Laércio, por favor, se você pudesse apresentar para nós, por favor. Acho que o Laércio teve que sair de novo, não tem problema, vamos lá, se ele entrar a gente pede para ele se apresentar, se não, valeu a intenção. David, é você agora, por favor. Isso, obrigado. Então, só para uma venda para reforçar o que o Norbert já tinha levantado, é, esperar aqui, né, a minha visão, tipo, acerca da importância, né, dos trabalhos da comissão serem retomados, se eu não estiver enganado, a, eu acho que a, o, o tempo, né, o biennial anterior já deve ter expirado, se eu não estiver enganado, eu expiraria em maio, nesse mês, né, então, acredito que vai ter que iniciar, né, do começo. E aí, a importância, né, de que seja retomado para faltarmos soluções em meio, né, a essa pandemia, para que o pessoal da cultura, nesse ramo da literatura, da leitura e livro, possa encontrar um meio de difundir o seu trabalho, né, ser o contador de histórias, né, fortalecer aí, a gente estava debatendo no, no bem anterior, a respeito aí, do fortalecimento, né, da, dos agentes de leitura, né, da promoção dos agentes de leitura, e, e também, na, foi levantado nas audiências públicas, outra pauta, né, específica, que é, o pessoal das bibliotecas tem reclamado, né, que não tem ocorrido a renovação, né, do acervo, né, então, é, tá bem deficitário. E, é, e aí, para que haja, né, o nosso pedido para que haja serenidade, para que os trabalhos sejam, enfim, retomados, para faltarmos soluções. O foco principal daí seria, né, de forma emergencial, né, extraordinária, levantarmos soluções alternativas para que este grupo específico de agentes culturais possam ser amparados. o que pode ser feito, né, com a licitação vigente, ou precisa ser feita uma, uma nova licitação, né, que, é licitação, acho que eu estou trocando a palavra, não é licitação, edital, edital, perdão, é edital, e para que eles possam fazer algum projeto e consiga trabalhar, né, então, eu vejo, é, uma importância para a gente montar essa composição, né, depois, a gente pode estar ligando, né, na superintendência, conversar com você, né, o Norte, outro pessoal que possa colaborar, com a Eliette também, né, quem tiver aí, nomeado por vocês, para, para liderar aí, a futura comissão, para a gente tratar aí, desses pontos, né, importantes aí, nesse momento. Tudo bem? Obrigada, David. Eu vi aqui que o Elcio também pediu para falar depois do Leonardo, então, vamos falar o, acho que o, pode ser o Elcio e o Leonardo, e depois nós encerramos, gente, por causa do nosso tempo, são 10 para meio-dia, a gente ainda tem algumas questões para serem tratadas, e nosso prazo é meio-dia e 30, a gente não gostaria de passar, acho que a gente deve ser pontual, tanto no início quanto no final. Então, Elcio, quer falar? Pode falar. O Elcio, não pode falar. Falo? Desculpa, acho que eu vou pedir na vez, né, então é o Leonardo, começa, pode ser. Tá, então, eu só queria, na verdade, três, três questionamentos bem rápidos aqui, só para eu me situar, quem que é o representante da cadeira, da Universidade Federal, do nosso grupo, segundo o regimento, existe uma indicação, né, quem que é a pessoa, vocês sabem, podem me informar, por gentileza, e eu também gostaria de saber se esse ano, nessa gestão, nós, é aquele prazo que a gente faz a atualização da lei, estadual de cultura, alguma coisa nesse sentido, e também as comissões setoriais, dos planos, né, de cultura, a gente vai encampar esses trabalhos nessa gestão, parece que existe, né, essa atualização da lei em determinados períodos, e eu não lembro como foi na gestão anterior, se isso é a cada quatro anos, é a cada, quanto tempo que isso acontece, e a última, última sugestão aqui, a última coisa que eu gostaria de falar, é que, então, se vamos fundamentar e formar essa, essa comissão, para discutir aí, né, um avanço nos pacotes aí, nas medidas emergenciais, no sentido de contribuição, obviamente, né, que isso possa ser feito, talvez, do grupo, né, sugestões, encaminhamentos, para que a gente possa condensar isso, e transformar isso num trabalho prático, quando essa comissão pudesse reunir, e eu não sei, Luciana, Eliette, se vocês também visionam dessa maneira, que, de repente, essa comissão pudesse já ir se preparando, até para a próxima reunião extraordinária, não sei se vocês acham isso viável. Então, são três, três coisas que eu gostaria de encaminhar, assim, da minha fala, por favor. Obrigada, Leonardo. Elcio. Eu só queria, bem rapidinho, reforçar, isso que o Caio levantou, é muito importante, sobre a questão da essencialidade, do reconhecimento da cultura, como emergencial, né, como, assim, dentro do contexto, inclusive, daquilo que eu tinha colocado, que se discutiu, o pacote emergencial, acho que essa redefinição, ou, na verdade, esse status da cultura, se torna muito importante a gente discutir isso, inclusive, também, à luz de números, né, olha só, em 2019, quando a Secretaria de Cultura, ainda, por conta até do decreto do ano anterior, ainda era sozinha, ela tinha um orçamento de 103 milhões, esse orçamento baixou agora, com a fusão, com a comunicação, para 98 milhões, ou seja, a gente perdeu, em tese, 5 milhões, né, então, é importante a gente rever essas discussões, né, esse posicionamento, então, assim, só pensando que essa fala do Caio, reforça essa emergência da gente discutir isso daí, seria só isso, muito obrigado. 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 Luciana, tem que ligar o microfone, a gente não está mais te ouvindo. Desculpa, esqueci de ligar o microfone. Tem como eu fazer uma fala? Rapidinha? Entendimento? Soraya, a gente encerrou as inscrições, mas se tiver um poder de síntese bem rápido, a gente deixa você fazer uma, falar mais uma coisa, e aí, depois da Soraya, eu gostaria que todo mundo, assim, tivesse um pouco de, de união nesse momento, e deixasse a gente fazer um encaminhamento final, tá bom, Soraya? Fala. Sim, sim, em termos dessa alteração da lei que está sendo proposta com relação às eleições, às vacâncias, eu sugiro e faço um apelo que pensemos a cadeira do circo e que aproveitemos a oportunidade de inclusão da cadeira hip-hop juntamente com a do circo. Eu acho que o circo, por duas gestões, deixou vago o seu espaço dentro do conselho. Então, eu aproveito essa oportunidade e aí faço esse apelo aos conselheiros para que pensemos a inclusão desta cadeira que há duas gestões eu venho intermitentemente lutando. Era só isso que fique para discussão na próxima reunião. Obrigada. Obrigada, Soraya. Então, vamos lá, vou pegar algumas anotações aqui. Eu sugiro que ao invés de nós fazermos a reunião na próxima semana, na quinta-feira, como ficamos estabelecidos aqui. Então, uma reunião no dia 4 de junho. Eu sugiro que essa reunião seja feita dia 28 de maio ou dia 29 de maio, nessa semana ainda. Por quê? Eu vejo que a questão das medidas emergenciais, elas são uma preocupação com vocês e nós estamos trabalhando muito para que todas as medidas emergenciais sejam publicadas ainda em maio. Tive uma longa conversa ontem com a nossa procuradora e ela tem essa promessa de que todos os nossos editais voltam ainda essa semana para publicação. Essas medidas não foram passadas pelo, não foram discutidas com o Conselho, porque o Conselho está tomando posse hoje e foi uma outra grande luta conseguir essa posse do Conselho, porque, como vocês sabem, nesse momento de pandemia, vocês podem imaginar o tamanho da demanda do governador para assinar todos os documentos, são coisas muito emergenciais e o foco está muito em salvar vidas nesse momento. Então, quando eu assumi, eu tive que conversei com o Guto Silva, nosso chefe da Casa Civil, fui lá fazer um pedido, que era, enfim, quem pede muito não tem foco, né? Então, fui lá e falei, Guto, a urgência nesse momento é dar posse para o nosso Conselho. E ele prometeu isso para mim, ele falou, vou despachar com o governador amanhã e esse vai ser o primeiro assunto que nós vamos despachar. E mesmo com toda essa urgência, a gente tem o tempo, vai nos engolindo, né? A gente está conseguindo tomar posse hoje, estou muito contente, mas, se a gente esperasse a posse do Conselho para agora discutir medidas emergenciais e passar tudo pela aprovação, a gente perderia o timing. Eu acho que já estamos com isso um pouco, é tardio, mas é o máximo que a gente precisa, o mínimo que a gente precisou de tempo, porque, como muitos de vocês são gestores, sabe que nós temos, infelizmente, uma burocracia que precisa ser cumprida. Nós lidamos com dinheiro público e o Giovanni pediu até uma flexibilização nas regras aí da documentação, a gente tem isso como meta, então, alguns editais a gente conseguiu transformar num credenciamento para pedir a documentação depois, mas a gente não tem muito como fugir de certidões, porque é recurso público. Então, do mesmo jeito que a gente tem, a gente precisa ter agilidade, a gente também precisa ter a preocupação. Então, como a gente, o nosso prazo é maio e a gente quer cumprir ele, estamos trabalhando para isso, a gente gostaria de publicar os editais todos até sexta-feira. Então, eu sugiro uma reunião que nós passamos na quinta-feira na hora do almoço, na hora do almoço não, quinta-feira de manhã, eu ajusto a agenda aqui, para eu passar todos esses editais e nós discutirmos exatamente o pacote de medidas, pensando no seguinte, que qualquer grande alteração implica num atraso do lançamento dos editais. Eles só foram lançados, eles não estão publicados ainda, mas eles só foram trabalhados nesse tempo sem passar pelo conselho em função do nosso prazo urgente, mas acho importante dividir isso com vocês, explicar de que forma eles foram feitos, quais são os critérios, ouvir a opinião e aí juntos a gente decide. Vocês acham que precisa de uma nova alteração, vocês têm uma ideia completamente diferente, vamos fazer uma, medir mesmo, o que é melhor, lançar desse jeito e agora, ou mudar e com isso teremos que reenviar para a PGE e perdemos um pouco esse timing. foi uma decisão que eu assumo a responsabilidade, foi tomado por uma questão do tempo mesmo, não é uma forma normal que a gente trabalha, mas esse momento precisou uma, precisou uma ação e eu resolvi enfrentar dentro do poder, enfim, resolvi enfrentar, achei que essa era a melhor forma de conduzir. Então, sugiro, só um pouquinho, não pode ser às 14 horas, às 14 eu não posso. Ou então, vamos definir aqui, a gente manda no grupo daqui a pouco para vocês o horário, se pode ser quinta-feira de manhã ou sexta-feira de manhã, lembrando que está tudo pronto para lançar os editais na sexta-feira. Eles não estão prontos, eles estão na PGE ainda, mas eles estão a caminho e eu tenho falado sempre com a Letícia. Bom, então aqui é o seu aprovação das medidas, era isso que queria conversar, Rosane fala do apoio aos técnicos da área cultural, Rosane, nós temos um programa do governo do Estado chamado Recupera Paraná, que é um programa de apoio e fomento, não é específico para a área cultural, mas ele é também da área cultural, porque senão o governo teria que lançar um pacote para a área cultural, um pacote para os, enfim, um para cada área do Paraná, e somos muitos, então o que existe um pacote abrangente, onde também atende a área cultural. O que nós pudemos fazer dentro do orçamento que tínhamos foi o lançamento, os editais que foram anunciados. O papel da TV para a naturismo, a TV para a naturismo, ela não faz parte da área da cultura, ela é ligada à comunicação. de qualquer forma, nós lançaremos uma plataforma digital para a exibição de conteúdo artístico paranaense, não só para os paranaenses, mas para os brasileiros e para o mundo. Nós vamos lançar um edital de licenciamento de filmes para colocar, para a exibição nessa plataforma digital. Pensamos em fazer um licenciamento de filmes para a exibição na TV para a naturismo. Porém, a gente, a gente tinha um valor e achamos que era melhor. Como para fazer um licenciamento para a TV, existe um, não é um imposto, é uma tarifa que tem que ser paga que é maior, não é uma tarifa, é o, esqueci o nome do, não, não é o ECAD, é como se fosse um selo, alguém pessoal do audiovisual aí pode me ajudar, nisso me fugiu a palavra agora, é o CR, CPB, CPB, e aí ele tem que pagar esse CPB para cada TV que vai exibir, e aí esse valor é muito alto e isso diminuiria o número de selecionados que nós teríamos, achamos melhor, deixar a TV fora disso, vamos licenciar para colocar na plataforma digital e assim a gente consegue atender mais pessoas nesse momento que estão precisando. A Rosane, então, era isso que tinha, vieram as dúvidas, a Soraya, vamos retomar a questão das macros, acho que isso é um assunto que pode entrar na nossa pauta, não para essa, acho que vocês vão enjoar de se reunir, né, porque estamos juntos terça, estou sugerindo que a gente se veja na sexta e que a gente volte a conversar na próxima semana, mas enfim, essa reunião dessa semana eu acho que é bem importante para tomarmos a decisão do que fazer no pacote de medidas e aí para outra semana a gente, eu sugiro que isso entre na pauta, as políticas macro regionais que a Soraya está ordinária? ah, então é para reunião ordinária, isso, enfim, bom, Giovanni falando em alterar o profice, veja, Giovanni, o nosso edital já foi, desculpa, gente, era uma pessoa que eu não via fazer a tempo, o nosso edital de, o do profice já foi lançado, você alterar isso agora muda muito, muda o escopo e aí é uma mudança muito grande, a gente, o nosso jurídico entende que isso geraria um problema, nós podemos fazer uma consulta PGE, entendemos que essa sua sugestão, ela é importante, seria muito bom se nós pudéssemos mudar, mas aí, assim, se nós tivermos que fazer um novo processo seletivo e dar, abrir para recurso, eu sei que são só as pessoas que já foram aprovadas, na fase documental e tudo, mas isso cabe muito recurso e a gente tem medo que esse, que isso atrase o processo, nós temos uma questão no profice que é o seguinte, a gente tem para esse ano 10 milhões, quanto que é para esse ano de recurso, porque, assim, o profice tem um período de captação, a gente tem um período de 10 milhões para captar esse ano e mais, não, a gente tem 16 milhões para captar esse ano, foi a CEP, a gente pediu para a CEPA para baixar isso em função de que a gente quer deixar um recurso maior para o próximo ano e está em negociação ainda, mas a gente, se a gente não soltar esse resultado logo, a gente perde o prazo de captação, quanto mais a gente atrasa, menos tempo a gente vai ter para captar e aí a gente pode ter uma, perder o dinheiro mesmo que a CEPA disponibiliza para a gente, esse ano você pode captar até tanto, se a gente não tiver tempo de captar, a gente, o ano que vem a gente vai ter mais projetos sem opção de captação porque o dinheiro foi disponibilizado esse ano, então a gente vai até fazer uma consulta a PGE, mas eu acho que isso, enfim, atrasa muito o processo. Não podemos flexibilizar, assim, sobre os nossos editais, a gente vai fazer a reunião aí quinta-feira, você vai ver que tem questões de políticas afirmativas, mas sim, isso é uma questão que foi pensada. Soraya, Giovanni, o Caio, reconhecer a cultura como uma atividade essencial, é uma maneira que a gente tem levantado aqui, mas a gente entende que nós temos que ter bastante prudência também nesse momento, tem o secretário de saúde que está conduzindo todo esse processo, o Paraná é um estado que está com muito controle de tudo, então essa, isso é uma questão que a gente defende internamente, mas o comando de toda essa definição está na mão do nosso secretário de saúde que está fazendo com maestria. apoio aos espaços independentes, concordo que precisamos, não temos orçamento no momento, mas quem sabe quinta-feira quando nos reunirmos a nossa realidade será diferente com a aprovação aí da PL, estamos torcendo para isso, e aí nossa, nós, nós teremos muito trabalho aí para a gente poder definir essa questão de transferências aí do fundo a fundo e por falar nisso eu sugiro que esteja na nossa próxima pauta a regulamentação do fundo a fundo. Eu acho que a gente tem a lei, mas isso precisa ser regulamentado e isso eu acho que é uma urgência que precisamos discutir. O Arison pediu para propor a Copel Telecom disponibilizar a internet, Arison, se você puder formalizar isso, faça um ofício e mande para a superintendência que nós faremos o encaminhamento necessário. O Juca também fala sobre os sistemas setoriais da cultura, vou pedir para a Eliette conversar, falar um pouquinho sobre isso, daqui a pouco Eliette, só um pouquinho. O Leonardo pergunta quem é o representante da Universidade Federal e o representante não veio hoje, ele chama Paulo Ricardo Opusca. A atualização da lei, ah, eu notei isso, atualização da lei, e agora não me lembro mais o que que era. Ah, atualização da lei, a atualização da lei é de quatro em quatro anos, Leonardo, então faremos essa atualização em 2021. Então, a comissão para trabalhar em grupo, é isso, o Elcio também falou, dá reconhecimento como atividade essencial, e aí eu já respondi isso para o Caio, eu acho que era isso que precisávamos, deixa eu voltar aqui para nosso roteiro, então, definição para a próxima reunião, tá todo mundo de acordo, acho que a gente consegue, mandamos no grupo se a reunião será quinta ou sexta pela manhã, eu acho que é importante, mesmo que nem todos consigam participar, mas quanto mais pessoas a gente tiver, a gente resolve. Sim, gente, é o seguinte, nós vamos, estão pedindo a minuta do edital para enviar, mas isso a gente não pode fazer, porque a gente não pode, um edital público, não posso passar para, tem sigilo, todo mundo tem que saber ele ao mesmo tempo, como nós vamos publicá-lo na sexta, nós vamos, a gente apresenta na sexta e já publica, a não ser que juntos decidimos que é melhor a gente não publicar algum dos editais, e aí a gente assume essa responsabilidade, não publica, mas se a gente, se tudo tiver ok, a gente pode decidir na reunião, apresentar e já publicar, então não tenho como mandar o edital antes, isso pode causar um problema de um edital desse vazar, e é um problema mesmo, a gente tem, é uma condição de igualdade para todos. estratégias de implantação do sistema, isso aqui é o que, o que é, sistema municipal de cultura, não, ah, tá, isso nós vamos discutir na próxima pauta, pacote de medidas já conversei, cada bancada se reúne, enviar até quinta-feira por ordem, não, isso aqui não precisa, porque nós já decidimos, e acho que é isso, então, encaminhamento, vamos lá, grupos de, ah, peraí, chegou agora o Laércio, agora eu acho que está aí o Laércio, vamos, antes de encerrar, vamos conhecê-lo, Laércio, você está nos ouvindo, pode, se apresentar um pouco para nós, por favor? Bom dia, perfeitamente, dá para ouvir tranquilo, eu peço desculpas por ter entrado na sala. A gente não está te ouvindo, acho que o micro, o áudio está... o que está aí com o governo. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto